Fala, Matheus Starnig aqui, mais um Starnig Cash. Hoje eu tô com um convidado super especial que tá estuda pesada, toca com a Ludmilla, ó, da Ludmilla a Midian Lima, que tem muita história legal sobre guitarra, efeito, estúdio, turnê, passei um papo, ó, nota 10, gente, tio. Ô, prazerzaço, mano, foi um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Pô, sem palavras, cara, obrigado. Ah, vamos com tudo, vai ser, ó, o cara é do estilo mesmo, né? Ó, antes da gente começar, deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores, GMC Academy, ao nosso patrocinador, na faculdade de música lá da Austrália, cara, música pra game, produção, engenharia de som, muita coisa diferente, assim, performance, é aquela faculdade que cabe no bolso do brasileiro, você ainda pode ir pra lá trabalhar, pra ajudar a pagar, a financiar a tua faculdade, então, muito legal, a gente já foi lá, conheceu a faculdade, os campos que tem mais de, então, três cidades, então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês podem conhecer mais, tem o formulário, caso vocês queiram entrar em contato com a gente, também tem GMC Academy Brasil. Vou começar aqui, eu falei que ia começar lá na Assembleia de Deus, onde, de Nova Iguaçu, onde o Jean começou a tocar, mas achei engraçado como que o Jean foi o primeiro contato que ele teve comigo, né? Porque eu conheci o Jean através do Edu, do Edu Castilhol, quando ele me falou, pô, cara, tem que chamar aqui o Jean Steel. Aí eu comecei a te seguir e ver, pô, né, som maravilhoso e tudo, e tudo agora, mas agora você me falou uma curiosidade, como que você me conheceu, cara? Sim, sim, tipo, sim, o Matheus é um cara que, tipo assim, que eu buscava quando, ele já tem um canal há bastante tempo de guitarra, de harmonia, falava sobre isso. A galera sabe, porque a gente tá aqui no canal. É, a galera tá ligada. É isso, aí, tipo, sempre quando eu tinha uma dúvida em harmonia, alguma coisa assim, que não tava entrando na cabeça, tava estudando harmonia, eu falo, pô, vou lá no canal do Matheus lá, que ele toca o meu instrumento, vai explicar com calma. Então, você, ó, tá perdendo a academia aí, não dá esse mole. Não, legal, mas achei curioso. E, galera, caso você ainda não siga o Jean Steel, fala pra mim que você já segue o Jean Steel, eu já conhecia ele, ele tem agora um vlog, né? Ah, tô começando. Agora o vlog já tá firme, né? Ah, vamos nessa. Agora o vlog tá firme, cara, que é basicamente um vlog que você faz da, da turnê que você faz com o Ludmilla, né? Isso, da estrada, exatamente. Da estrada, e é legal, porque, cara, a melhor parte do show do Ludmilla são sonhos de guitarra. Ele põe lá, coladão nele. Não, mas isso é até legal, porque é, a Ludmilla não é mais aquela cantora de funk que foi lá no início, né? Sim, verdade. Hoje em dia, pô, arranjos super legais, então você tem maior protagonismo na guitarra, né? Sim, verdade. Então é muito legal, mas, né, o Jean coloca o celular, tipo assim, colado na guitarra, fica aquele som alto, então dá pra ver bem. Vlog super legal, cara. Não deixe de continuar esse vlog, tá? Obrigado, obrigado. No dia que a galera estiver vendo esse episódio aqui, já vai estar no terceiro ou quarto episódio do vlog dele. Mas vamos lá, cara. Legal saber desses nossos encontros em desencontros pela internet. Sim, sim. Mas como que foi lá o teu início na Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, cara? Cara, eu comecei, meu pai sempre gostou de música, assim. Meu pai veio do interior, né, do Maranhão. Então ele sempre tocou violão no meu pai esquerdo, né? Tocou sempre teclado também, pé de galinha, aquelas coisas simples. E a gente sempre ouvia meu pai tocar, tipo assim, gostava. Desde criança a gente tem certeza. É, desde pequeno, aí com uns 10, 11 anos, eu e meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho toca teclado, né? Profissionalmente também é bom? Não, profissionalmente ele é da Marinha, músico de sopro, assim. Clarinete, sargento e tal. Militar, foi pra carreira militar. Aí eu sempre gostei também. Ele falou, não, vou colocar vocês pra estudar com um amigo meu, que tem uma banda e tal. Esse amigo dele tocava todos os instrumentos, assim, né? Tocava. Aí, dava aula na casa dele, eu vou botar pra vocês pra estudar lá. Você quer tocar o quê? Eu falei, guitarra. Ele, beleza, e você com meu irmão? Teclado. Não, beleza, eu vou botar vocês lá. Aí a gente chegava lá, estudava um pouco de teoria, o básico e instrumento. Passava escalinha e tal, essa coisa. Aí a gente foi, começou, eu comecei ali nessa caminhada aí. Você com quantos anos? 10, 11, por aí. Legal, começou na idade boa, né? E foi na guitarra mesmo, né? Isso, exatamente. Eu tô falando isso porque eu sei que depois você teve um período tocando trompete, né? Isso, teve outra fase que pouca gente sabe disso, entendeu? Depois dessa fase de, tipo, tá tocando, sempre toquei na igreja, mas, tipo, nada demais, assim, sempre de boa, basicão na igreja. Aí comecei a me interessar pro instrumento de sopro, tipo, não sei sair mais pra outras igrejas, aí você vê os caras tocando trompete, aqueles caras que iam pro agudo, tipo, chamava atenção, né? Tipo, nossa, velho. Aí eu comecei a gostar, eu falei, pô, vou estudar. Aí, na época, meu irmão conheceu um cara que era, tipo, maestro de igreja, ele tava abrindo um projeto numa escola, né? Escola pública. Ah, vou montar uma banda aqui, do zero. Então, quem quiser se cadastrar, aí meu irmão se cadastrando, né? Tipo, se não, comecei a estudar. A escola comprou instrumento na época, 100 anos atrás, assim. Aí eu comecei a estudar a teoria ali, mais fundo. Difícil ter isso em escola, né? Interessante. É, exatamente. Era uma matéria depois do horário de escola? Não, não era matéria da escola, era um projeto. Entendi. Da sua escola? É, da escola pública que eu era, assim. Aí rolou essa parada, tipo, assim, era uma parada muito fechada, tipo, assim, só quem gostava de música que sabia, tipo, ó, vai rolar um negócio de banda aqui. E era de tarde, assim? É, era à tarde. Todo dia? Não, era, tipo, três vezes por semana, assim. Ah, legal, era bem que tem na semana. Era legal, era legal. Aí a gente ia lá, tinha a parte de estudar a teoria no quadro ali, aquela coisinha. E tinha um professor particular pra cada... Nossa, que bacana. Pra cada instrumento, tipo, sax. Tinha um cara ali, tipo, que dava aula de sax, clarinete e flauta. Tinha um cara... Sim. Que como a galera tava começando, não precisava ser um cara super expert, assim. O cara tocava bem, tipo, dava aula pra galera que tava começando. Aí tinha um cara que tocava trompete e começou a me dar aula, tal, tal. Aí nessa eu fui. Comecei... E durou quanto tempo esse projeto lá, cara, na escola? Na escola? Cara, durou uns dois, três anos, assim. E você ficou até o final? Não, porque eu comecei a tocar, aí eu comecei, tipo, a querer sair, tipo, cara, preciso tocar em algum lugar. Mas tu achou que era chato, assim? Não, não, eu gostava, eu gostava pra caramba, assim. Eu sempre gostei de música, então era algo, tipo, pra mim... Devia ter mais disso, né, cara? É verdade. Eu nunca tinha ouvido falar desse projeto, assim. Sabe por que surgiu isso? Não, não sei. Pelo que eu fiquei sabendo, assim, na época a diretora da escola gostava de música. Aí procurou esse maestro da igreja, não sei se conhecia o cara. O cara trabalha voluntário, assim? É, porque o cara era voluntário, mas a escola, tipo, não, vou comprar os instrumentos e... Ah, o cara dava aula de forma voluntária, sem cobrar nada. Exatamente, entendeu? Ah, não é um projeto, tipo, assim, do município? Não, 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 eu não gosto da escola fechada ali, que o cara falou, não, legal, música é bom ter, meu tempo livre, eu posso fazer isso aí. Aí dava aula, chamou os amigos pra dar aula, e foi isso, assim. Foi o tipo de coisa, imagina se toda escola pública tivesse isso. Verdade, cara, hoje a gente... Hoje você é um músico profissional e teve a influência, pô, lá do início, né? Verdade, verdade. Te deu uma base, de certa forma, né? Verdade, total, total. Te fez, te fez aquele, te ajudou a ter mais fomento, né, cara? Sim, sim. Tá mais aproximado ali de instrumentos, se envolvendo. Verdade. Que bacana isso. Então, vamos lá, nessa época aí você estudou trompete, depois você desistiu do trompete, abriu mão, nunca mais tocou? Não, nunca mais toquei, eu parei, eu falei, não, vou parar de vez e vou voltar pra guitarra, que eu sempre toquei desde o início, mas eu falei, não, agora eu quero ser músico profissional e tocar guitarra. Entendi. Tipo, botei isso na minha cabeça, eu falei, pô, cara... Mas enquanto isso você tava tocando na Assembleia de Deus guitarra? É, normal, na igreja, nada demais, coisa tipo, tocando na igreja ali, não imagina nada, tipo... Os acordes de bolachão mesmo, aberto? É, normal, normal, tranquilão, tipo, nada demais, assim. Entendi, é. Aí foi isso. Aí eu, chegou uma época que eu falei, não, não, agora eu vou... Porque eu tava numa igreja, assim, aí eu fui com a galera tocar, aí o guitarrista era bom, a banda era legal. Você não lembra quem era, não? Não lembro, cara. Pô, tem muitos anos. Aí eu falei, caraca, legal, bicho, guitarista tocar bem. E eu tava, tipo, na orquestra, assim, sentado, olhando, assim. E eu com o trompete aqui, eu falei, não, acho que não é mais isso, não. Mas me deu uma base boa, que eu comecei a estudar, né, fiz Vila Lobos do Paracambi, quando era bem novinho, aí comecei a estudar música, me deu uma boa base pra eu ser o que eu sou hoje, tipo, assim, chegar num trabalho, o cara poder te mandar uma partitura, você conseguir ler. Até você lê bem, assim, como que é a leitura hoje? Eu consigo ler, eu consigo ler, tipo, se não, tipo, nossa, tudo de prima, nossa, vamos lá. Entendi, mas... Mas, tipo, assim, o cara, não, galera, a gente vai tocar esses arranjos aqui, tomar uma partitura aqui, aí beleza, tipo, não, tá tudo certo. Tá, entendi. Entendeu? E a leitura, de certa forma, é... Ajudou. É essencial, né, cara? É essencial. No mínimo, assim, cara, eu consigo chegar em casa, entender o que tá ali, não vou ler à primeira vista qualquer coisa, mas eu consigo chegar em casa, decifrar o que tá ali, ensaiar e chegar pronto, né? É verdade. E muitos trabalhos são assim, né, porque, por exemplo, eu quando fui tocar lá na frente, o primeiro grande ensaio, tipo, assim, o diretor falou, mano, eu vou te mandar as músicas, mas se você não souber ler, tá de boa. Eu falei, não, manda a partitura se tiver. Ele mandou, cara, foi muito mais tranquilo do que tirar todos os detalhes de ouvido. É, até porque isso agiliza o trabalho. Agilizou muito, assim. O cara manda um áudio, pô, e manda a partitura da música, manda a cifragem. Exatamente. Que, na verdade, deveria ser o padrão, né, cara? É verdade. Porque, pô, você, cara, tá aí o álbum aí, tira tudo de ouvido, ok, acontece, tem gig que vai ser assim, mas o ideal, se, pô, tem um produtor, tem um diretor ali, é o cara, né, ter isso organizado ali. Verdade, totalmente. Sai um músico, pô, você tem ali como entregar pro outro músico e substituir mais rapidamente, né? Isso, total. É como se você criasse um processo ali pra substituição de um funcionário, né? Isso, verdade. Então, vamos lá, então. Na igreja, tu tá lá, agora é guitarrista, como que surgiu, então, essa, talvez a vontade de ser profissional você já tinha, né? Mas você ficou lutando um pouco em ser profissional com a música, teve essa batalha interna, ou você falou, não, cara, isso aqui que eu quero mesmo, vou atrás disso? Não, exatamente. Teve batalha? Não, teve umas batalhas, mas eu falei, pô, primeiro eu tenho que me preparar. Assim, se eu quero ser uma coisa, tipo assim, eu tenho que correr atrás, tem que procurar quem já tá e quem entende, ou seja, vou procurar um profissional. É uma pessoa que já tá na área, que já tá tocando com a galera, tipo, que já trampa com isso. Então, o cara vai, tipo, vou começar a estudar com o cara ali, mas eu tenho que fazer a minha parte. Aí você começou a estudar com o Magnus. Aí eu comecei a estudar com o Magnus, que é meu irmãozaço, até hoje, assim, tu tem o maior... Ele veio aqui e falou o malzaço de você, ó. Não, fiquei brincando, porque o Edu Castilhol já tinha falado, pô, chama o Jean. Aí eu comecei a te seguir. Aí o Magnus falou assim, pô, chama o Jean. Falei, agora vou chamar o Jean. Os caras insistindo, né, velho? É, mas não, foi legal demais, porque eu gosto de trazer, cara, porque às vezes a gente só traz a galera mais velha, que, pô, maravilhoso, né, trazer a galera mais nova, mais nova que eu digo, mais nova que eu, né? Sim, 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 sim. E tem uma perspectiva nova de carreira, tá com sangue diferente, cara. Tá em um momento diferente da carreira. Ah, sim, sim. Eu acho muito legal, assim, você tá aqui, veio, pô, o Magnus também, que é um pouquinho mais velho que você. Aham, o Magnus deve ter uns 32, se eu não me engano. Eu acho que você é o mais novo, será que é o mais novo aqui? Eu acho que sim. Que já veio aqui? É. Olha aí, ó. Acho que você é o mais novo aí, mas enfim, vamos lá, começou a estudar com o Magnus. Comecei a estudar com ele, cara. Não escondeu o jogo, abriu ali o baú mesmo. É, tipo assim, eu tinha talento, tipo assim, a gente foi, a primeira vez eu lembro da primeira aula, cara, tipo assim, eu fui lá na casa dele e tal, ele dava aula em cima, na parte de cima da casa, aí ele montou os equipamentos lá, não sei o que, tipo assim, era algo mais prático, né, tipo assim, falava de teoria, mas era algo mais prático. Aí ele montou lá, falou, mano, vai tocando aí que eu vou ali embaixo beber uma água. Aí eu falei, beleza, aí eu tímido, né, eu liguei os equipamentos, ele não tava mais lá em cima, aí eu fiquei tocando e tal, tocando harmonia, alguma coisa ou outra. Daqui a pouco ele subiu ali. Mano, você toca legal, a gente tem talento, bicho, legal, vamos explorar isso aí e tal. Porque, tipo, só com ele, tipo... Você tinha quantos anos aí? Cara, eu tinha uns... Mais ou menos? Não, já devia ter uns 20 anos. Ah, foi bem depois. De 2013 pra cá tem quantos anos? 2013? É, pra cá. 9? Então, isso tem 9 anos, isso. Tá, você tá com 20? 28. É, então você tinha 19. 19, exatamente. Aí ele, não, cara, você tem talento, legal, vamos explorar isso aí. Aí eu falei, não, beleza, como eu queria, realmente... Então, ali você já tava decidido em seguir como músico profissional. Sim, sim, eu falei, não, cara, que eu segui isso, tava, não, beleza, vamos nessa. Aí eu estudei com ele, tipo, alguns meses, assim, não sei se chegou a dar um ano, cara. Aí chegou uma época que ele falou, ele falou, mano, eu não tenho mais o que te passar, assim, tipo, tudo que eu já aprendi, eu já te passei, vamos fazer o seguinte, vamos estudar junto, velho, vem aqui, não precisa mais me pagar. Eu, que é isso, cara, que é isso, tá maluco, cara? Não, vou te pagar, tá maluco, porque ele é meu professor. Ele, não, velho, tá maluco, tem mais nada pra te passar, cara, vamos estudar junto. Aí a gente começou uma amizade e tal, tipo, já era amigo, né, mas depois disso, eu falei, pô, bicho, esse cara, assim, teve compaixão e foi o primeiro cara que me botou pra tocar, tipo, em giga, tipo assim. Teve um trabalho que ele não pôde ir, aquele, mano, tem uma cantora aqui que eu toco, cara, eu não vou poder ir. Você consegue tocar? Cara, era Glória Alguma Coisa, eu não lembro o sobrenome, é Glória Alguma Coisa, do gospel, né, a cantora. Falei, não, beleza, mano, você acha que eu tô pronto? Ele, não, você já tá tocando bem, cara, vai lá que o trampo é de boa, você vai tirar onda. Eu fui, os caras da banda, eu conheci até hoje, os caras, caraca, bicho, legal, tipo, assim, foi o meu primeiro trabalho. Saiu felizão, assim. É, foi na igreja, foi com o meu pai, meu pai me levou. Teve cachê? Teve cachê, teve cachê. Foi o primeiro cachê, assim, como guitarrista, assim, eu fiquei feliz pra caraca, os caras, tipo, da banda me receberam bem, tipo, bom, mano, pô, legal pra caramba, tocou benzão, tirou onda. Aí ele ficou felizão, aí depois, né, depois dessa, ele foi me colocando pra tocar com uma cantora ou outra, e foi isso. Mas vamos lá, então, ali foi a sua primeira gig. Isso. Você começou a estudar em casa sozinho, já tinha terminado a escola, você também falou que começou na Unirio, foi nessa época também? Fez faculdade na Unirio ali, foi? Isso, um pouco antes disso eu conheci o Josué, Josué Lopes, pra quem não sabe, é um super saxofonista, ele foi um cara que, tipo, sim, eu falo que depois do Magnus, foi ele que me descobriu, assim. Mas fala, então, aí, então, quando que foi essa época com o Josué que você conheceu? Josué foi em 2015, eu lembro, até hoje. Ah, então foi depois desse 2009 ali. É, 2013, depois, dois anos depois, assim. Isso aí, você não tava na Unirio ainda? Não, não tava, eu entrei no final de 2015, 2016 ali no começo. Tá, então você, como que foi esse lance aí com o Josué? Fala que é legal. Ah, legal. O Josué foi o seguinte, cara, tipo assim, eu já usava bem o Instagram, eu tocava, eu botava uns vídeos lá, aí teve uma vez que eu conheci uma galera, tipo assim, a galera, mano, vamos tocar um instrumental, pô, Josué vai fazer um workshop aqui na igreja, vamos fazer a abertura, tá afim de tocar, vamos tocar duas musiquinhas só, só pra abrir o workshop dos caras. Falei, não, vamos. Óbvio que isso é muito legal, porque quando eu voltei a morar no Brasil, eu fiz muito workshop em igreja, não sei se chegou em algum, não, né? Não, não, fui não. E sempre tinha uma banda que abria, e é legal isso, porque a galera que abria, normalmente é a galera que queria trazer. Exatamente. Porque tinha até um motivo pra montar uma banda e tocar, né? Exatamente isso. Isso é muito legal, pô, sinto falta de voltar a ter mais isso, né? Sim, verdade. Mas beleza, você montou o projeto lá, vocês montaram um projeto, tocaram, ensaiaram, É, ensaiamos, tipo, se no dia e tal, aí eu lembro que foi aquela tensão que a gente acabou de ensaiar, os caras chegaram, né? Tipo, pra gente era, tipo, a nada, tipo, os caras são realmente, mas assim, tipo, a gente, caraca, os caras chegaram, tipo assim, aí a gente tocou, fez o nosso som lá, era um saxofonista amigo meu também, pô, tocamos, cara, aí eu lembro que, tipo, no dia foi até o João Castilho que tocou guitarra com ele, né, com o Josué na época, é, eu lembro que, tipo, quando a gente acabou de tocar, cara, aí fui chamar os caras pra subir no palco, né, da igreja, aí o João Castilho veio e me deu um abraço, que isso, bicho, bom pra caraca, que eu não vim, eu falei, que isso, velho, o cara tá elogiando, eu falei, caraca, mano, tá tudo certo, velho, tocou bonito pra caramba, eu falei, pô, os caras não me conhecem, velho, cara, não tinha obrigação de fazer isso, então os caras fez porque ele gostou, aí eu falei, pô, bem legal, cara, esse dia, aí depois disso, tipo, uns dois dias depois, época de mensagem ainda, nem se tinha WhatsApp, não lembro se tinha, recebi uma mensagem numa incêndia do Josué, tipo assim, eu olhei, o Josué mandou uma mensagem, eu falei, ué, ele, irmão, tudo bem, cara, cara, eu tenho um projeto na igreja que a gente toca toda terça, não sei o quê, pô, eu queria te convidar, tá afim de fazer lá com a gente, tipo, era no dia seguinte, eu acho, ou dois dias depois, eu falei, não, cara, que isso, claro, ele, pô, eu vi que você tocou lá também, gostei pra caramba, pô, vou te mandar as músicas aí, tá afim de fazer, eu falei, não, manda aí, mandou a música do instrumental lá, e as músicas do louvor, que lá ele tem um projeto que é o seguinte, é, tem um culto toda terça, a galera toca no louvor antes, três, quatro músicas de louvor, aí na oferta é instrumental, o projeto dele na igreja, assim, é só instrumental. Mas não é na Advec, né? É na Advec. Ah, é o meio do projeto? É esse projeto dele. Foi na Vila da Penha que você foi? Isso, esse projeto aí. Que é grande, né? Isso, esse projeto aí. Aí, tipo, aí ele me chamou pra tocar, aí comecei a tocar lá, ele gostou, tipo, pô, bicho, legal, pô, vamos nessa. Aí eu comecei a tocar com ele. Lá? Lá, tocava lá. Então, foi bom pra caramba pra mim, cara, tipo assim, em outra escola também, que eu já comecei a tocar com os caras que já estavam, tipo, no cenário, assim. É, pô, sempre, pra quem não conhece o Jusuel Lopes, cara, é um saxofonista incrível. Eu fiz um trabalho com ele instrumental que era meu, inclusive, 2010, 2011, assim, mas nessa época ele já era bom pra caraca. Já era, não, incrível, incrível. Aí, óbvio, né, cada vez ficando melhor. Mas você vê que a importância da igreja ter esse fomento, né, cara? Verdade, cara. Porque onde você vê instrumento hoje em dia é basicamente na igreja. Exatamente. Ou escola de música. Porque tirou isso, cara, você não tem mais instrumento rolando hoje. Na televisão não tem mais. Verdade, verdade. É só a cantora. Verdade. É, aí você, por exemplo, MTV acabou, não tem, banda acabou. Então você acaba só na igreja. Então a igreja, quando tem esse movimento, né, deixa, porque esse movimento da música instrumental foi muito forte na igreja de 2000, até uns 3, 4 anos atrás tinha muito, né? Ah, sim, verdade. Esse movimento de música instrumental foi muito importante, cara. Sim, com certeza. Foi muito importante. É, muito músico surgiu desse movimento, isso melhorou muito os músicos da igreja, já rolou esse fomento ao ponto de que, cara, hoje as bandas do meio secular, basicamente, a banda quase toda é de músicos de igreja. Não, totalmente, exatamente. Porque, cara, quem forma músico hoje em dia mais? Não tem mais o movimento natural das bandas se juntarem. Os festivais não tem. Não tem. Então, assim, a nova geração de músicos abaixo de 40 anos, cara, a maioria vem de igreja. Ah, exatamente. Foi a minha escola, exatamente. Foi a tua escola. Mas legal demais isso. Então, vamos lá. Você começou a tocar ali e aí já começou a criar umas conexões, foi isso? É, exatamente. Aí comecei a tocar, tipo, o Serginho Assunção, já era um produtor, um baita tecladista. Serginho também. Arranjador. Felipe Alves, tal, que hoje toca com o Djavan. Já tocava com o Josué, essa galera, assim. Aí eu comecei a tocar com os caras que eu sempre assistia, assim. Tipo, eu ia no workshop dos caras assistir. Que eu acho importante isso. Porque a galera, hoje em dia, tipo, quer muito chegar, mas não quer o processo. Tipo assim, cara... Boa. Tipo, como é que eu vou tocar com os caras se eu não vou assistir os caras tocar? Boa. Você tem que sentar lá e, tipo, não, calma aí, cara, tem que ouvir. Então, eu cansei de ir em workshop e assistir, sentava lá, tipo, caraca, velho. Tipo, analisava tudo que cada um fazia. Aí, quando eu fui tocar, ficou bem mais fácil. Tipo assim, ah, já sei o que o cara vai fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, foi uma escola, assim. Cara, eu acho que isso é um ponto muito legal. Por quê? Música é a respeito de compartilhar, cara, né? Verdade. Você compartilha a sua música no palco com as pessoas. Pô, você teve a oportunidade de tocar em igreja, tem muita improvisação. Por mais que tenha música lá, o cara tem que estar aberto, os músicos precisam se conectar. Esse lance de música instrumental, o workshop que tinha, isso faz com que você esteja mais envolvido com músicos, faz com que você pense mais em música, você cria mais conexões com pessoas e até confiança, cara. Isso aí, exatamente. Porque você está próximo do palco, você está próximo das pessoas, você sente que não é nada, não o bicho papão está lá em cima, né? É verdade. Tudo muito natural, porque você já está quase no palco ali com as pessoas. É verdade. E infelizmente, né, cara, a gente está vivendo um momento, foi agravado pela pandemia, mas que as pessoas querem ir poucos no movimento musical que está acontecendo. Infelizmente. Tem que voltar a ter isso, cara. Verdade. Inclusive, na nossa escola, cara, a gente tem jam session todo mês. Nossa, que legal. Porque eu acredito muito nisso, cara. Sim, isso é importante. Importante isso. Cara, o cara sobe para tocar e ele volta outro ser humano. Sim, verdade. Tocar junto também, né? É, tocar junto. Tocar junto, porque é legal você tocar com o backtrack e tal, mas quando você se conecta com os outros instrumentos ali, você só aprende isso tocando realmente com a galera. Tipo assim, fazendo o jam. Tipo assim, se você está tocando com um guitarrista, mais uns dois guitarristas, você vai ter que parar para ouvir o cara também. Tipo assim, se você está fazendo a base, você está entendendo o que ele está fazendo e vice-versa. E quando você vai tocar em banda também, tipo, caraca, o baixista fez uma frase, calma aí. Pô, você está tocando, pô, você ouviu a frase do cara, tipo, nossa, que legal. Se conectando realmente, não tendo aquele pensamento egoísta de, tipo, só eu, protagonista, né? É, porque o cara em casa, ele não, se ele não sai para tocar com outras pessoas, ele não vai desenvolver certos aspectos. Isso é impossível ele desenvolver. Exatamente. É igual o cara que luta boxe, só que ele só treina no saco, por exemplo. Exatamente isso. Ele vai, o cara, aumenta a força, ele pode ter todo tipo de movimentação ali. Só que se o cara não subir para fazer sparring com outro cara... É, não adianta. Meu amigo, não adianta. Não adianta. Tem coisa que você só aprende ali. O Mike Tyson diz que, é uma frase séria que eu sempre repito, todo mundo tem uma estratégia até tomar o primeiro soco na cara. Caramba. Não, você toma o primeiro soco na cara, você muda a sua estratégia. Música é a mesma coisa. Não, vou subir para fazer aquilo. Você começa a tocar, o som te engole, a BPM aumentou, o andamento, tal, você, caraca, tudo aquilo que eu imaginei que ia fazer caiu por terra. Caiu por terra, exatamente. Vou ter que reagir, o que dá para fazer? Você sai do palco ali outro ser humano. Assim, caraca, voltar. Aqueles leaks não funcionam. Verdade. Aquele negócio de ouvir cada detalhe do meu som não funciona. Né? Até isso, galera. Muito. O cara no quarto dele, ele ouve cada negocinho. É. Quando você subiu para tocar ali, meu amigo. É, a galera engole. Ainda mais se você estiver tocando com a galera muito, assim, superior. Eu sempre gostei disso, de tocar com gente melhor que eu. Que só assim que a gente aprende. Porque quando você é o melhor no que, por exemplo, num conjunto, você nunca vai ser desafiado. Você sempre vai ser o melhor. Tipo, então você não vai progredir, né? Sim. Então eu sempre gostei disso. Tipo, tá tocando com os caras. É tipo assim. Tinha hora que eu parava, tipo assim. Ficava, caraca, tipo, o que os caras estão fazendo? Aí eu comecei a entender mentalmente. Por exemplo, o batera chamava uma virada. Eu já sabia que ele caía no tempo 12. Eu já olhava. Já tava ligado. Então tem coisa que você só aprende realmente junto com os caras, assim, no ambiente. O que você falou, cara, é assim, extremamente importante. Você tem que sentar numa mesa onde você é o mais burro. Exatamente. É assim que tu aprende, né? Porque às vezes o cara quer tocar só em bandas, onde a galera tá no mesmo nível ou inferior a ele, o que vai acontecer é que possivelmente você vai ficar sempre no mesmo nível. Você vai ficar na sua zona de conforto. Exatamente. Você subir e tocar com gente melhor que você, cara, te desafia, né? Muito, total. É assim que você aprende, aprende rápido. Você não quer dar mole que se queimar, né? É, você só quer errar uma vez. É. Tipo assim, cara, pô, esse timbre aí não é isso. Pô, você não vai querer ouvir aquilo de novo. Então, se você for um cara esperto, tipo, o que você precisa aqui, cara? Não, mano, é mais drive. Igual já aconteceu comigo. Em vez de eu estar com a galera, tipo, era uma música mais rock and roll e eu tava tocando, sentando a mão, mas os caras, mano, mais drive. Eu, tipo, sempre fui um cara mais do clean, né? Sim, ah, é, você foi mais do clean. Eu comecei totalmente ao contrário dos outros guitaristas, assim. A maioria da galera começou pelo rock, Iron Maiden, Nirvana. Eu não, George Benson, a galera do clean mesmo. Aí, quando eu comecei a chegar, tipo, comecei a tocar com essa galera, tipo assim, tinha uma música que era pop rock. Então, você vai ser obrigando a sair da sua zona de conforto. Mano, a música aqui já tem mais drive, velho. Então, você tem que ouvir, tem que chegar onde o cara quer. Aí, uma vez, eu tava com a galera, tipo, cara, mano, é mais drive. Aí, o cara quer um grã lá, tipo, falou, mano, guitarra também é drive, velho. Aí, eu, porra, vou deixar isso passar, não. Aí, eu comecei a ouvir mais coisas daquele estilo, comecei a timbrar mais. Você não somente ouvir de boa ali o conselho ou a puxada de orelha, como você também saía e ia buscar. Buscar, exatamente. Entendi. Porque só assim, porque senão você corre o escrito e o cara não te chama mais. Tipo assim, ah, mano, a gente toca bem, mas é só clean. Se eu precisar de algo, o drive, ele não vai ter. E aí, você não vai trabalhar? Tipo assim, o cara é meio, tipo, se você vive daquilo, você tem que, não, mano, tem que, entendeu? Tem que buscar ali, pelo menos, resolver. Tipo, não precisa ser o cara, não, agora é o cara expert. Não, tipo, mano, o Jean pediu drive, ele vai ter. Tipo assim, não pode ser 100%. Caraca, bicho muito top. Mas vai ser, tipo assim, não, bicho bom, velho. É isso. É. Vamos lá, e vamos voltar um pouquinho no tempo, pra gente tentar seguir uma linha do tempo aqui. Você, então, a gente tá mais ou menos ali em 2015. Isso. Você já tava tocando ali, cara, na Advec. Você já tava em uma outra gig ou ainda não? Não, não. Comecei ali, tal, começando a tocar. Aí, pintou a Midian ali. Aí, vamos esperar um pouquinho. Aí, você começou na Unirio. Isso, exatamente. Em 2015, né? Isso aí, final de 2015 ali. E aí, você fez só três semestres. Três semestres. E aí, eu acho que é até interessante você falar, cara, que muitas vezes você ia pra estudar, chegava lá e o professor não tava. É, poxa. Isso aí, cara, eu acho que é legal falar, pô, isso é uma falta de respeito caramba, né? Sim, sim, eu achava vacilação, assim, muito. Pô, você disse que demorava duas horas pra chegar lá. É, mora em Nova Iguaçu, tipo assim, da Baixada, pra Urca. Difícil pagar a passagem pra chegar lá. É, tipo assim, era duas horas pra chegar, porque você pegava trem e metrô. Tipo assim, era, tipo, uma hora e cinquenta, uma hora e quarenta pra chegar. Aí, chegava lá, tipo, ah, o professor falou que não vai vir. Como assim, ele falou? Falou agora? Falou agora. Tipo, nossa, cara. E era a única aula, às vezes, do dia? É, não, às vezes não. Às vezes tinha, tipo, duas, três aulas no dia. Mas a aula que eu mais gostava era a aula de harmonia. Sim. Que eu mais gostava, assim. Aí, eu falava, caraca, vim especialmente pra aula de harmonia. Aí, o professor faltou, sem falar. Eu ficava meio chateado. Aí, eu fui, tipo, ah. E se você falou que isso foi, começou a te desanimar. Sim, desanimar, verdade. Bastante. Porque você vai, tipo, doido pra estudar. Tipo assim, caraca, hoje vai ter aula de harmonia. Porque era, tipo, uma, duas vezes na semana só aquela aula. Acho que era uma vez na semana. Se é uma vez na semana, então, quando você chegar na semana, no dia da aula, você vai querer ter a aula. Ainda mais se for uma aula que você gosta. A matéria. Eu falei, pô, hoje tem aula de harmonia. Chegava, pô, aconteceu muitas vezes. Eu falei, ah. Aí, o professor não veio, eu não sei o quê. Aí, eu, nossa. É, cara, isso é uma coisa, assim, que eu tenho muito cuidado com isso. Eu nunca faltei uma aula. Se em alguma aula que eu dei na minha vida, né, na escola, quem já tá em sete anos, eu não pude ir, eu sempre mandei alguém pra ir no meu lugar. E lá pra gente é regra, cara. É, o horário que o aluno tá ali, pô, bicho, tem que ter aula, entendeu? Verdade, verdade. O professor não pode ir, mano, não sube lá, mano. É verdade, exatamente. E você acabou saindo. Sim, sim. Apesar de estar curtindo. Você falou que algumas aulas você curtia. Algumas aulas eu gostava, sim. Mas, enfim, então você foi mais ou menos até 2016, 2017. Isso, isso aí. E aí você começou já a tocar com alguém nesse momento, foi a Midian. Isso, isso aí. Você entrou no lugar do Magnus ou pelo contrário? Não, a Midian tava começando o projeto dela. Tipo assim, que uma música dela estourou, aí os caras, mano, precisa ir pra estrada, pra começar a tocar igreja. Então, a gente precisa ter uma banda, tipo, pra acompanhar. Aí o esposo dela, que era da mesma igreja do Josué, assim, aí perguntou, Josué, preciso montar uma banda, me indica os caras aí. Aí me indicou eu e uma galera, assim. Que legal isso aí, né, gente, como que as coisas estão conectadas. Verdade. Ele tava lá, você tava tocando de graça, né? Isso, a gente só recebia ajuda de custo, mas era porque a gente queria estar lá tocando, assim. Então, tu foi lá, cara, a oportunidade, tu viu isso, a galera sentiu que você era um cara bom de conviver, você é um cara que somou, né? Ah, não, galera, se não tiver mais grana, eu não venho. Nossa, eu tava lá, correspondendo, bom de conviver, bom músico. E aí, na hora que pintou a parada, eu falei, ah, vou chamar o Jean, ótimo cara pra ir. Verdade. Então, tu entrou na gig oficialmente. Sim, entrei, isso foi em 2017. Entrei lá e já tô lá até hoje, assim. Aí, de vez em quando, que eu não consigo ir, mas o Magnus até vai pra mim lá. Aí, ele falou. Gente boa pra caramba, assim. Aí, é isso, cara. Mas ela não é, ela já foi sua gig principal, assim. Sim, sim, sim. Ela já tocou mais? Já tocou mais, assim. Quando, no auge, era o quê? Cinco, seis shows por mês? É, isso aí, isso aí, exatamente. Porque a galera do gospel não tem uma agenda muito grande. Nunca, existe um artista, acho que foi mais o Kleber Lucas que era o que tocava mais. Sim, dessa época, dessa época, dessa galera. Mas, normalmente, é isso aí, cinco shows no mês. Exatamente, exatamente isso aí. E, então, você ficou só com a medião um tempão, foi isso? Fiquei, isso aí. A única coisa que você tava fazendo... É, exatamente. E não tava gravando em casa ainda, nada? Não, já gravava em casa, assim. Mas não, tipo, muito. Tipo, assim, quando eu pintava alguma coisa, eu gravava, cobrava faixa lá e gravava. Mas gravava pra quem, nessa época, assim? Ah, galera... Como que é as coisas? Eles colocavam o trabalho dele no Instagram. Isso. A galera vinha, gostava e... Mano, te telefonava não, direct. Pô, cara, você não põe uma faixa pra mim? Exatamente. Gravei até com o cara do Equador, se eu não me engano, uma vez, por causa do Instagram. Ele, mano, tal... Aí eu consegui entender alguma coisa que ele falou. Vou te mandar aqui. Quanto é que você me cobra aí em dólar, né? Não pagou em dólar na época. Aí eu gravei pra ele. Gravei umas três músicas pra esse cara, lá do Equador, assim. E o que você tinha nessa época de equipamento ali? Caraca, pedal analógico, né, cara? E plug-in, eu usava... Já usava plug-in, sabe? Usava o Windows, usava, tipo, Amplitube, essa época, assim. Já conseguia tirar algum... E você usava o Q-ProTools? Não, na época do Windows, eu usava o RIP, o RIP mesmo, que era bem simples. Mas aí depois, de um tempo pra cá, eu comprei o Mac, aí eu tô usando o Logic, agora. Eu uso o Logic também, que de Logic não tem nada. Só falando, pô, cara, eu morro de raiva do Logic. Mas enfim, eu tô usando ele também. Então, ok, vamos lá. Midian rolando. E, cara, teve alguma coisa antes de chegar na Ludmilla? Ou já, dali, o que aconteceu de mais interessante aí foi a Ludmilla? Cara, é, foi. Foi a Ludmilla. Eu comecei a tocar algumas vezes com a irmã do Josué também. Com a irmã? É, a irmã dele. A Rosi, né? A cantora, Josiane, Josiane, que era do Voices. Sim, sim, Josiane. Essa galera das antigas, assim. Aí a gente, ela tinha uma banda e quando ela tinha agenda, a gente tocava, fazia uma agenda ou outra também, mas aí intercalava. De vez em quando eu fazia um sub, mais alguma cantora, por exemplo, Gisele Nascimento. Panela, panela. É, na panelinha, tipo, mano, eu não vou poder. Aí, tipo, vai lá pra mim, pô, tu pode? Não, posso. Aí fazia sub aqui, aí tocava na Midian, de vez em quando na Josiane. E foi isso, cara. E aí, como que chegou, como que foi então o lance da Ludmilla? Como que foi o convite? Porque foi uma mudança de paradigma, assim, né? Foi, foi. Você tava no meio gospel, você veio desse movimento gospel, daqui a pouco você tá tocando com uma cantora circular, né? Sim, sim. E aí, cara, primeiramente, como que veio esse convite aí? Sim, sim, eu vou te falar. Vou te contar algo interessante, até curioso, assim, engraçado, que depois que aconteceu, eu falei, caraca, cara, não é possível. Que eu tava com meu pai, vindo aqui perto da barra, não sei o quê, aí tem uma arena ali, esqueci o nome da, não sei se a Junésia ali é a arena ali. Sim, sim. Aí tinha um cartaz dela grandão, assim, tipo, assim, o quê? Aí eu falei, cara, eu tava passando com meu pai, eu pensei comigo, pô, essa artista aí tá crescendo, já não é mais só funk, é, tipo, tá rolando umas músicas pop, tipo, assim, pô, deve ser, deve ser legal tocar, assim, seria legal. Cara, acho que passou nem dois meses, o cara me ligou, assim, diretor. Quem era o diretor na época? Diretor Gilmar Moraes, na época. Eu, cara, tudo bem, gente, não sei o quê, tudo bem, cara, mas antes é o seguinte, um negócio curioso, engraçado que rolou. No dia, eu tava em casa, não sei o quê, pô, aí tava um número me ligando, cara, desconhecido, né? Falei, ah, não vou atender não, deve ser a Claro me cobrando alguma coisa. Falei, não vou atender não. Aí um amigo, um amigo que conheci o diretor falou, mano, por favor, atende o cara que tá te ligando, por favor. Eu falei, quem é, cara? Mano, só atende, é algo bom. Aí eu falei, beleza. Aí o cara me ligou, mano, tudo bem. Quem era o amigo que falou isso, você lembra? Cara, não sei se foi o Marcos Costa, um tecladista, arranjador. Ou foi o Cartilhó, não lembro, um dos dois. Porque é alguém que deve ter te recomendado, né? Sim, ou o Dudu, não lembro se foi o Dudu ou o irmão dele, ou o Cartilhó, cara, um dos dois, assim. Mano, atende, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu atendi, não, cara, aqui o Jumar Morais, diretor da Ludmilla, não sei o quê, queria te fazer um convite e tal, você participar da banda, você foi indicado aqui, perguntei aos caras o seu nome aqui. Os caras, não, mano, Jean, não sei o quê. Aí, pô, vai rolar um ensaio da fim? Falei, não, mano, vamos nessa e tal. Pô, então é o seguinte, vou te mandar as músicas, mandar as músicas, a partitura e vai ter um ensaiozão geral e ela vai lá ver, entendeu? Se curtir, já tá. E era só você de novo ou tinha mais gente nova? Não, entrou eu e baixista, Ado Alberto Miranda hoje. Ado Alberto? Ado Alberto. Entrou eu e eles juntos, assim, na mesma época. Vocês estão vendo até hoje, né? Estamos até hoje. E aí, cara, como que foi esse dia aí? Fala aí. Caraca, foi, tipo, nervoso, né? Porque, pelo menos, pra mim a realidade foi algo diferente desde quando eu cheguei. Tipo, chegamos no estúdio, foi no PlayHack ali, no PlayHack, já cheguei em maior estrutura montada, hold, nunca tive, não gosto, porque geralmente cada um carrega o seu, cada um faz o seu. Quando eu ouvi a estrutura, eu falei, mano, legal. Aí o hold, não, não, calma aí, cara. Põe esse instrumento montar ali. Não, isso aqui é o hold e tal, aquela estrutura toda. Eu falei, pô, legal, cara. Eu já fiquei, tipo, nossa, é outra categoria, assim, 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 aí a gente ensaiou, tipo, diretor, galera, pô, vamos pra caraca, tipo, eu acho que ela vai gostar, tipo, porque até então só tava ensaiando com a banda e o balé, tipo, assim, o diretor passava as mãos, vamos lá, tá, fora. Aí daqui a pouco, é, mano, ela vai chegar daqui, tipo, 10 minutos aí. Vamos beber uma água, daqui a pouco a gente desce. Você tinha ensaiado já, então? É, tinha ensaiado, tipo, assim, a gente ensaiou, tipo, de 10 da manhã às 2, assim. Ah, então foi um ensai longo, pô. Um ensai longo, era, tipo, pra passar o show inteiro, assim. Ah, entendi. Ah, mano, ela vai chegar às 4 horas, assim. Ah, tu já foi pra gig mesmo, né? Sim, sim. Não era nem pra o teste, não. Não, não era o teste, não. Já era. A não ser que ela falasse, assim, não, não. Entendi. Mas, tipo, assim, já tava, tipo, só que o cara falou, mano, ela ia precisar ver a gente tocando. Porque ela queria a galera mais nova, porque a galera que tocava lá era uma galera mais velha e tal. Ah, tinha uma galera antes mais velha? Tinha o baixista e o antigo guitarrista já era uma galera mais velha. Você sabe o que era? Cara, o guitarrista era o Leandro, um gordinho, cara. Eu esqueci o... Eu sou ruim de sobrenome. É. Um loirinho. Tava tocando na Globo outro dia. Mas, enfim. Leandro alguma coisa. Aí ela chegou... Ela chegou no ensaio, tipo assim, não, isso aqui é o Jean e tal, acompanhar a gente e ela, oi, tudo bem e tal. Apresentou o baixista do Alberto. Tá bom, vamos lá. Primeira música. Não sei o que ela. Nossa, agora sim. Tipo assim, caraca, que banda. Tipo assim, pô, gostou pra caramba. Aí a gente, o diretor já, tipo, que diretor, né? O cara já fica, tipo, preocupado. Porque, de certa forma, é um trabalho dele também, que ele tá na responsabilidade. Então, o diretor também é no tecladista, né? Sim, sim. O Gilmar era o tecladista lá. Ele, nossa, os caras curtiam, ele ficou aliviado. Ah, não, não é isso. Vamos nessa e tal. Mas foi bom pra caramba, cara. E isso foi em dois mil e... Dezenove. Dezenove, tá. O Castilhó, o Rafael, entrou lá quando? Entrou, cara. Eu acho que deve ter um ano ou não tem um ano. Então você já tava lá, te manteve lá, né? Já tava lá. Não te tirou, né? Não tava lá. Eu tava, ih, rapaz, o Castilhó aumentou, eu vou cair. Ah, brincando. Então, o Castilhó é meu parceiro, amigasso. Uma beleza, dois mil e dezenove, cara, já era um show mais pop dela. Era um show mais pop chamado Hello Mundo, que ela gravou um DVD aqui chamado Hello Mundo. Aí tinha umas músicas mais pop, né? Até então não tinha nada de pagode, era algo mais pop. E tinha umas músicas dela que eram piano, tinha bastante coisa de banda e tal. Entendi, entendi. Era bem legal. E nessa época a pegada de show já era forte? Já era forte. Mas não tanto, tinha uma média de oito a doze, assim. Todo mês? Todo mês. Tinha férias em algum momento? Ela não tirava um tempinho, assim? Não, ela geralmente tira férias, geralmente, começo de ano, né? Veneiro, às vezes meio do ano, depende. E essa agenda sempre foi mais ou menos nessa pegada de show? Exatamente. Exatamente, mesmo nessa pegada. De oito a doze, às vezes quinze. E, cara, e a guitarra, vou ser muito sincero, cara. Eu não conheço muito o trabalho dela, tá? Sim, sim. Então, assim, fala um pouco como que é o espaço. O que eu já ouvi da Ludmilla foi mais, assim, numa festa, às vezes rola alguma coisa assim, né? Sim, sim, sim. Tá ouvindo, mas nunca parei pra ouvir o álbum. Então, qual que é o seu espaço ali? O que você pode fazer? Você grava também em estúdio com ela? Ou é uma outra banda que grava em estúdio? Geralmente a gente grava as presas em casa. A galera, mano, quando é algo a ver, a galera vai toda pro estúdio e grava junto. Não, você diz pro álbum. Sim, pro álbum. Eu ainda não gravei o álbum. Eu gravei uma faixa de uma música, cara, do EP que ela gravou. Eu gravei a parte em casa, aí acabou que ficou pro disco, assim. Entendi, mas teve algum outro álbum? Você já tava na banda? Não, quando eu entrei, aí tinha acabado de gravar e falou, outra galera. Aí ela não lançou mais álbum ainda, depois disso? Não, só um álbum de pagode. De pagode. Que eu gravei uma música, entendeu? Entendi. Então tá. E o seu espaço na banda aí? Qual que é, cara? Guitarra? Sim, sim. O que que tu faz ali no som? Sim, sim. É pop, com os arranjos meio que tipo, tem os cachorros, as convenções. Cachorro? Cachorros que eu falo é convenções. Ah, tá. Ah, tá. Cachorro. Aí, porque o Castilhol lá, ele sempre fez os arranjos, ele e o ex-diretor. Então esses caras tem um bom gosto pra caramba pra fazer arranjos. Então, a banda sempre tem uma parte de, sempre tem um especial, alguma coisa assim. Então, a guitarra fazia parte de lead ali, de algumas coisas. Tinha umas coisas mais funkeadas, que era mais groove. Entendi. Tem umas, eu já vi algumas coisas no show dela, aí eu não sei em qual momento que é, mas até uma onda meio neo-soul, assim. Sim, o I&B que eu gosto. Você pode com sete, tinha uma maior na ponta, né? Isso, ela gosta muito. Ela tem explorado mais isso de lá pra cá. E ela fala o que ela quer com você, por exemplo? Com você, ela vai direto pro diretor e fala... Geralmente ela vai no diretor e fala, ah, eu quero isso e isso. A não ser que, tipo, a não ser quando é num show. Por exemplo, ah, eu quero isso. Eu vou, na comunicação, ah, só guitarra, uma onda mais do I&B. Tipo, acabou a música. Ah, vamos agora guitarra e voz, tipo assim, aí faz a onda mais do I&B, aquela parte de acorde, e ela canta, assim. Entendi, é. Hoje em dia rola muito isso, assim. Então, cara, é até legal, porque eu falei que o meu início foi muito vinculado à banda, né? Eu sou da época das bandas, né? Não era da igreja nem nada nessa época, fui me converter lá com 24 anos só. Mas você não veio dessa época de banda, você veio na época de equipe de louvor, que é diferente a pegada, né? Exatamente. Mas, cara, hoje você tá tocando com uma artista que é um outro momento, né? Artista, ela, é ela, né, cara? Exatamente. Ela. Isso. Como que é, cara? Porque não é uma pegada de banda onde todo mundo tem a mesma participação ali, né? Sim, sim. Então, assim, como que é estar ali, cara? Tem uma comunicação com ela ou não, cara? Você só se encontra na hora do show, mal se vê, como que é, você é mais, os músicos se tornam amigos, é mais entre vocês. Sim, sim. Fica como aquele time, né? O time das dançarinas, cantoras, dançarinas e banda, é mais ou menos isso? É, exatamente isso. Tem a parte da galera da banda ali, que é ligada ao balé, a galera é meio que uma família hoje em dia, que a gente já tá um tempo, três anos juntos já, pelo menos a galera das antigas, assim. O balé, a galera tá junto com a banda, às vezes, mas a banda é muito, tipo, unida, assim, tipo, não, mano, vamos almoçar junto, a galera, e tal. E tem essa parte, agora o lado do artista com a banda, é mais artista com o diretor e o diretor passa pra banda, assim. Sim, sim. Entendeu? Rola muito disso, assim. É, então, isso aí é engraçado, né? Porque isso é muito reflexo, né, cara, das coisas que a gente tá vivendo hoje, porque o artista é ele que vai pro TikTok. Exatamente. É ele que vai pra televisão. Isso aí. É, e a banda, cara, acaba sendo, vamos dizer que ser substituível, né? É substituível. Sim, sim. E não tá na frente, né, cara? Quando vocês tocam, vocês ficam atrás dos cantores ainda, não é isso? É, atrás dos cantores. É porque a gente fala que é sideman, né? Sim, sim, sim. Sideman é o cara que tá do lado. Sim, verdade. Por quê? Sempre foi assim, cara, o cantor contratou os músicos, mas, cara, os músicos estão aqui, ó. Sim, verdade. E cada ano, cada década que vai passando, os músicos foram indo mais pra trás, né? Hoje é, não é sideman, é backman. É isso. Que é o cara lá de trás, bicho, né? É verdade, é verdade. Mas, enfim, você vê, talvez é a mesma coisa que o Edu fala aqui, cara, pra mim é, eu vou lá, faço o meu trabalho e volto. Sim, exatamente. Exatamente isso. E até porque tem muito esse questionamento, cara. Você é um cara cristão. Sim. De igreja, você sofreu algum tipo de preconceito, teus pais apoiaram. Como que foi isso na época, assim? Sim, no começo, quando eu avisei minha mãe, tipo, quando me fizeram o convite pra entrar lá, falei, mãe, me chamaram pra tocar num gig aí e tal, de funk e tal, mas é funk, tem banda, pop e tal. Minha mãe, é? Eu falei, é. Aí eu falei com meu pai e minha mãe junto no dia... Tua mãe é assembleiana do... Isso, meu pai também. Do Reteté. É, isso aí. Reteté mesmo. Sapatinho de fogo. Ai, cara. Só que a minha mãe sempre foi muito tranquila em reação a isso, assim, tipo, nunca foi tipo, não, você não vai, porque senão... Ela falava assim, não, vai lá. Só que se ela visse... Ela ficou preocupada, alguma coisa assim, nessa época? Ficou, mas tipo assim, confie em você, vá lá, faz o que você tem que fazer e volta. No começo, vocês ficaram meio assim, tá, meu pai? Não, beleza, mas vá lá, faz a sua parte e volta. Depois de uns meses já tocando lá, aqueles viram, tipo, ah, não, já tá indo lá trabalhar mesmo, vai lá, pega o dinheiro dele e volta. Tá tudo certo. Algum show, alguma coisa assim? Não, ainda não, cara. Seria engraçado, cara. Seria engraçado, cara. Seria engraçado demais. Acho que meu pai ia ficar assim. É, mas ele deve ter visto alguma coisa de clima. Ah, ele deve ter visto já, já viu. É. E, cara, a noiva também, a Poyers, tu certo? Não, se é, ela me conheceu através disso. A noiva tá ali atrás, aí, ó. Ela me conheceu através disso. A gente gravou um projeto lá, no Session 2, se eu não me engano. É, tem poucos meses isso. A gente tá junto cinco meses só. Parece pouco, mas parece... Ah, é? Parece pouco, mas a gente parece que conhece, tipo... Foi intenso, né? É, parece que tem cinco anos juntos. Vamos se casar agora, né? É, outubro. Vou te falar uma parada, eu e minha esposa, a gente se conheceu, nós nos casamos seis meses. Olha, que legal, ó. Então tá tranquilo, né? É isso mesmo. Até hoje, né? A Varou, né? Pô, a Varou, a Poy, atende de boa, né? Mas o macete é ficar amigo das dançarinas. Aí, porque, ó, já tá a conexão, né? É, ela conheceu também, ela foi num show, conheceu as meninas, falou... Ah, as meninas aqui são tranquilas. Falei, é, tá tudo em casa. As meninas perguntam dela, cara, tipo... E aí, como é que tá a menina lá? Tudo bem? Tá tudo certo. É isso aí. Ela é a família. Então, os pais, pô, tá tranquilo? Sim, depois... É, exatamente. Aí, na igreja, a galera não... Não sei, o cara tá desviado ali. É, na igreja, a galera ficou tipo assim... O cara tá tocando lá, mas... Afasta aí, quando o cara senta na igreja, fica um buraco, assim, volta, vazio. Não rolou isso, não, né? Não, rolou, não. Mas, tipo assim, a galera fica meio pé atrás. Na igreja, a galera de igreja, tipo... Mas você toca na igreja hoje em dia ou não consegue mais tocar? Não, não. Tipo assim, eu toco com a Midian, sempre a gente toca mais na igreja. Não, não, mas eu digo na igreja local, assim, não. Não, não, não. Ainda não. Não, não, ainda não. Mas já toquei muito. De vez em quando eu toco. Quando a galera monta uma panela, tipo a galera da igreja lá, tipo... Não, vamos montar uma banda legal. Já, vamos tocar? Vamos tocar. Porque servir é legal, é bom, cara. Sim, sim. Sim, é sempre bom, assim. E, cara, vamos lá. Vamos falar de equipamento, cara. Sim, vamos lá. O que você leva de equipamento pra gig com a Ludmilla? Cara, eu levo... Ou com a Midian, é a mesma... Não, muda, muda, muda. Porque, por exemplo, lá na Ludmilla, tem um depósito que a galera bota nos equipamentos. Ou seja, não dá pra eu ficar levando e trazendo sempre. Ou seja, eu uso um violão. Agora, como a gente tá tocando pagode, eu uso o violão de nylon lá. Ah, você tá na gig do pagode também? Não, porque no show normal tem o momento pagode. Ah, entendi. Eu toco violão e toco mais três, quatro músicas lá. Ok. Então, a gente usa um violão de nylon lá e duas guitarras, usando uma Fender agora lá e uma PRS. Fica lá direto, no depósito. Aí eu deixo lá. Às vezes que eu trago uma guitarra, não, vou levar a guitarra com um instrumento, aí dá pra me levar de boa. É se tiver uma agenda... Você vê a agenda do meio e fala assim, ah, cara, não vale nem a pena trazer a guitarra pra casa. É, exatamente. Aí eu já deixo direto. Você só cuida bem, né? Isso. O Ludmilla leva, monta a produção. Os caras têm um carinho, assim. Isso é legal. Aí eu deixo duas guitarras lá. Então, a PRS e uma Fender. Isso. Você leva as duas pro show sempre, então, dela. Isso. A PRS entrou agora. Deve ter nem um mês que eu peguei a PRS agora. Falei, tava usando só uma guitarra. Falei, meio arriscado usar só uma guitarra, porque no meio, tipo... Não, eu falei, vou deixar duas. Aí eu tenho uma tela em casa da Fender. Aí eu levo pra Midian. Às vezes... São os três instrumentos que você tem. Isso. Isso aí. Tá. E tem mais um violão de aço lá. Então, são dois violões e três guitarras. Tá. Então, é... Você leva duas guitarras, efeito. Efeito. Lá, na Ludmilla, eu uso uma HX Stomp com mais uns quatro, cinco pedais. Quais são os pedais aí? Fala aí. Um pedal de overdrive. Fala um pouco dessa ordem, como que é. Sim, sim. Eu uso o seguinte. Qual que é a ligação que você faz? Sim. Compressor. Um pedal de compressor. Logo no primeiro pedal. É. Antes da Stomp? É, não. Antes do... O primeiro pedal é um pedal de fuzz, que às vezes eu quase não uso assim lá. Mas eu gosto de deixar ali, porque eu gosto de uma coisa diferente, às vezes. Pedal de fuzz ali. E quando você liga o fuzz, é pra fuzz mesmo, assim. É, é. Mas depende muito. A não ser que seja um solo muito tipo, não. Eu quero fazer um solo bem, sei lá, loucão. Aí eu... Ah, vou arriscar aqui. A gente tem essa liberdade. Não estragando a música, tá tudo certo. Aí eu uso um fuzz, depois um compressor. Um overdrive na onda do Tube Screamer, né? Qual é o compressor que você tem? Um da NIG. É o Pocket. Ok. O Pocket da NIG. Um Tube Screamer, que é na onda do Tube Screamer. É um drive chamado Dino D, da Santoni FX, que é uma empresa que é parceira lá de São Paulo, de Samuel. Legal. E um pedal de drive, mas na onda do Marshall, sim. Qual é o pedal? Cara, é Rocket. Eu não sei o que é Rocket. É um Handmaid. De onde? Não fabrica mais. Não, é de São Paulo. Não fabrica mais? Não fabrica mais. Acho que é de São Paulo. Peguei com um Luthier amigo meu, eu gostei, ele, mano, vou deixar contigo então. Tipo assim, só não vende. Se tu for vender, tu me fala que eu pego de volta. Aí a Stomp fica depois, é isso? Aí fica depois, que eu uso os delays, reverbs e simulação de amp, essas coisas. Ah, você usa também. Isso. Então você, quando vai pra gig, amplificador pra você é só um falante? Ou você usa também um amplificador e tudo? Na verdade, lá na Ludmilla, eu não uso amplificador. Liga em linha mesmo? É, liga em linha, eu peço pro cara botar só um monitor de chão ali pra mim. Aí eu já sei como é que tá saindo o som real simulado pra mim. Engraçado, né cara, porque a gente tem conversado muito com a galera aqui, o André Cavalcante veio aqui e o cara faz um show com um laptop, velho. Caraca. Você conhece o André Cavalcante? Ele toca violão. Isso. Sim, sei quem é. Então o cara leva um laptop. Aí a gente conversou agora com o Massinho. Sim, sim. Que ele só leva a Helix. A Helix. Isso. Só isso. Verdade. Aí você, cara, leva a pedaleira, uns pedais, mas você não usa o amplificador. Você só usa direto no Direct. Isso aí. Ou seja, olha como as coisas mudaram, né? Porque eu sou da época que quando comecei lá em 90 e pouco, isso aí era impensável. Sim, sim, claro. Você é tudo ligado no amp, o amp ruim, meu amigo, sinto muito, meu amigão, esse show você vai chorar. Como eu tinha aquele jazz chorus, né? Já pegou o jazz chorus? Sim, sim, já toquei muito. É porque o jazz chorus é o famoso amplificador que todo mundo acha que é bom, não sei por quê. Não, é sério, cara. Eu perguntei isso uma vez, na minha igreja tinha o jazz chorus lá, eu tocava nele, achava ele ruim, falava assim, pô, eu devo ter algum problema. Porque eu acho ruim, porque todo mundo fala jazz chorus. Aí eu tive um professor meu que falou assim pra mim, cara, esse amplificador é uma bosta. Falei, mas por que você acha que é uma bosta? Ele disse, porque esse amplificador, Matheus, é o seguinte, a história dele é, não existia amplificador com chorus. Aí lançaram o amplificador com chorus, jazz chorus. Aí todo mundo falou, uau, esse é amplificador. E todo mundo comprou o amplificador. Mas ele ficou famoso por causa disso, não era porque ele, assim, pô, que baita som. Sim, sim, sim. Então, assim, antigamente ele era sofrido porque você ficava muito à mercê do amplificador que a empresa tem. É isso aí. Aí você vai pra um interior brabaço, equipe, cara, não tem muita grana lá. Sim, tem um meteoro lá horrível. Já peguei muito também no estrado, com Midian, um gospel. Tipo, nossa. Mas aí hoje em dia você não tem esse problema mais. Não, não tem. Até com a Midian. Na Midian é o seguinte, eu uso outro pedalboard menor, que aí eu tenho um simulador ali de amp ali que me salva. Tipo assim, cara, é tudo em linha hoje, tá tranquilo. Com a Midian também, ou às vezes não. Às vezes você, ali você, a gig é gig. Se tiver amplificador bom, você usa o amp, se não se liga em linha, como que funciona? Na Midian, se tiver amplificador bom... Você usa? Ah, mano, vou usar o amplificador. Dá pra microfonar, desenrola com o técnico. Não dá. Ah, vamos... Pô, aí o timba ali eu uso. Na Ludmilla o padrão, eu deixei o padrão em linha lá, porque eu já deixo o som pronto, já mando sempre o mesmo... Você nem passa o som também, né? Não, não. A gente só checa, nem passa. É igual o padrão da Anitta também, né? Sim, sim. O Edu fala que chega lá, cara, já tá afinado, a guitarra já tá na estante ali. Exatamente. Só pegar, botar o fone, chegou, chegou, tá tudo aí, chegou, sessão, tudo. Vamos nessa. Entendi. Pô, mas você só ia com uma guitarra e quando arrebentava a corda? Cara, era muito difícil. Na verdade, só arrebentou uma vez, cara. E aí? Isso porque... Eu dei sorte porque era um show de carnaval que a gente tava fazendo no trio. Ih, neguinho doidão lá embaixo. A primeira música. A gente tava fazendo... Ninguém tá nem vendo nada. A primeira música, tipo, tocando, tipo... Pá, amizinha pá. Eu, caraca. E era aquelas coisas de carnaval de Bahia, pra caramba, Ivete Sangalo. Ah, só acho que tinha um outro guitarrista, que nesse show de carnaval era uma banda maior. Os caras contrataram uma galera maior, tipo assim. Três percursas, não sei o quê, com a batera. Aí tinha um guitarra que fazia cavaquinho, um moleque que fazia cavaquinho, aí guitarra. Aí tinha essas músicas, tipo, que era muita coisa de guitarra. A gente revezava, tipo assim. Mano, vou fazer aqui, daqui a pouco você faz aí e tal. Aí arrebentou a corda, eu falei, legal, arrebentou aqui, me salva. Aí ele cobriu, aí o Rody pegou, trocou, tipo, em dois minutos. Aí eu voltei, mas depois disso nunca arrebentei, nunca mais. Pô, então você tem mão leve, né, pô? Não, não, sério, porque, pô, cara, nunca arrebentar uma corda tocando, porque você pega, faz um show de uma hora e meia tocando o tempo inteiro, às vezes suando pra caraca, né? É, verdade, verdade. E fala um pouco aí, cara, o que você já passou aí na estrada tocando? Curiosidades, coisas legais pra galera entender um pouco como que essa vida de estrada, como que normalmente é, assim? Você recebe já a agenda do mês, até mais tempo? Sim, sim, geralmente lá na Ludmilla a gente tem uma agenda mensal. Você recebe antes do mês de junho, por exemplo, julho? Vamos lá, você já sabe antes do mês de julho a agenda do mês todo? Na verdade lá rola um calendário, tem um calendário já, por exemplo, você pega agora, a gente tá em junho, né? Você pega lá agosto, já tem umas agendas lá. Pode ser que algumas de lá, que tá lá, caiam e entre algumas ou não. Então, eles ficam atualizando, assim. Você recebe isso onde? No Google Agenda. Google Agenda, beleza. Isso aí, vai no Google Agenda. Eles vão botando, vai pipocando pra você. É, vai botando lá, todo dia a gente sempre dá a nossa cara, ah, pintou um show novo aqui e tal. Fica feliz, né? Fica aí pro show, né, pô? Na mídia já é o contrário, a gente tem um grupo, a galera avisa, galera, pintou data tal aqui, quem pode? A galera que pode, bota. Quem não pode, bota um sub lá e avisa, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Então, você tem uma antecedência ali, você já sabe alguns dias ali, cara, o que você vai fazer. E você vai como normalmente, é sempre avião, é ônibus, como funciona? Geralmente, Rio e São Paulo é ônibus. É bem de boa, a galera até prefere, que às vezes a galera... Fala tudo dormindo. É, vai todo mundo deitadão, ônibus leito. Ônibus fretado pra vocês? É, ônibus da galera mesmo. É da Ludmilla o ônibus ou ela... Fretado, tipo, é uma empresa que faz só pra ela, assim. Tem ônibus confortável. Isso, super confortável. E quando não é Rio e São Paulo? Aí é aéreo, aí... Aeroporto. É isso, aeroporto. Por exemplo, domingo vai ter uma viagem. Tem uma galera que vai de São Paulo, que já tava por lá e uma galera vai do Rio, vou do Rio. Normalmente, vocês vão pro mesmo dia e voltam no mesmo dia, assim, depois do show? É, geralmente a gente volta no dia seguinte. Sempre no dia seguinte, né? Porque não tem voo na madrugada. É, porque a gente também toca tarde, às vezes, o show, tipo, 10 da noite, meia-noite. Sim. Então, a gente costuma voltar no outro dia, ó. De manhã, então, tipo, o horário do almoço e tal. E é mais ou menos sempre a mesma coisa, assim, cara? No sentido de que chegou lá, tá tudo montadinho, tocou, a experiência é muito parecida, acontece alguma coisa inusitada de vez em quando. É, de vez em quando aparece um artista, tipo, ah, não sei quem tá aí. Tipo, sim, a artista tal tá aí. Não, sobe aqui pra gente cantar uma música. Às vezes alguém conhece a música ou não. Tipo, ah, vamos cantar uma música aqui. Aí, sei lá, conhece? Ah, não conhece. Aí vai no baile. Rola muito essas coisas, né? Sim. Mas não é sempre, assim. Geralmente, a gente já tem as músicas do show, que às vezes ela, tipo, ah, essa aí eu não quero tocar, eu quero tocar a outra. Então, a galera já tem meio que, tipo, uma biblioteca das músicas dela na cabeça. Sim. Mas já tem um show pronto, né? Geralmente toca uma música ou outra, ou deixa de tocar uma ou tocar outra. São o quê? Mais ou menos 14, 12, 14 músicas? É, por aí. Por aí. E ela saca de músicas no sentido de conseguir se comunicar com cifragem, essas coisas? Ou é uma coisa mais explicadão, assim? É, uma coisa mais explicadão, intuitiva. Tipo, assim, já aconteceu de eu estar com ela violão em voz, eu tocar, tipo, assim. Ela é isso, mas não é esse acorde, por exemplo. Você tá tocando dó maior, mas ela quer o lá menor. Ela, tipo, não, tá muito alegre esse acorde. É isso, mas não é isso. Aí, tipo, pô, se não é dó maior, dó maior tá alegre, então é o lá menor. Ela é isso, tipo, assim. Ela sabe o que quer na cabeça, no ouvido dela. Entendi. Ela pede, tipo, sempre cita esse caso do Nelson com a Baby do Brasil, né? Ela, Nelson, faz um acorde coqueiro balançando, né? Que legal. Só o 7, 13, 9, ela é isso, é isso. Eu quero balançando. Não tem isso, não, né? Não, não. Eu quero balançando, não, né? Maresia, acorde maresia. Mas tem aí, tá bom, mas não é tão bom. Poderia ser melhor. Triste é uma boa comunicação, né? É menor. É, verdade. E aí também a teoria musical ajuda, né? Se não é dó, é mi menor ou lá menor, né? Exatamente. Exatamente isso aí. Mas vamos lá, cara. O que você tem pra gravar em casa? O que você tem feito em casa? Qual que é o seu set em casa? Se eu tapo em casa, eu tô usando... Você tem Logic. Sim, eu tô usando Logic e plugins, assim. Tipo, eu uso o plugin de AMP do próprio Logic, às vezes... O que você tem... É legal isso aí, porque todo mundo tem vindo aqui agora e tem perguntado, né? Eu tenho Logic lá, mas não uso o plugin, não. Mas quais são os plugins que você usa aí do Logic? Eu tenho raiva de plugin. Traumas, traumas. Vai lá. Eu uso aquele plugin de próprio AMP do Logic, só que ao invés de usar o gabinete, eu boto o impulso e a responsa por fora, que aí dá uma melhorada, porque aquele gabinete lá é meio ruim, assim. Mas eu uso a simulação do AMP, às vezes eu boto o pedal por fora, às vezes não. Depende, faço os testes. Quando eu quero algo, esse som é realmente um pedal analógico pra fazer exatamente isso. Quando é algo que é tipo, não, mano, grava a base aí, tipo, tem que tá bom, não precisa, tipo, nossa, velho, tipo, caraca, tipo, mano, tá bom, tá ótimo, tipo assim. Entendi. Aí eu uso o plugin, tipo assim. Então você tem seu Mac lá, tá usando o Logic, usa o plugin. Isso, isso. Os pedais, quais os pedais que você tá usando? São esses mesmos pedais aí que você leva pras gigs? Não, tem outros pedais lá, cara. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Tem um pedal, tem pedais simples até lá, cara. Tem outro pedal da Santoni, né, que é o máquina que eu uso. Qual, The Santoni? Santoni Effect, lá de São Paulo. Um amigo parceiro, o Samuel, lá de São Paulo. Tem uma Zoom, que é aquela MS50, que eu uso lá na Midian também, pra fazer as efeitos, reverb, delay, modulação. Não conhece a MS50, não? Não, é um pedal digital, assim, pequeno, da Zoom. Da Zoom. Da Zoom. Cara, vamos lá, momento Zoom. Pô, momento, gente, sem sempre o nosso momento Zoom. A gente vai fazer um playlist de momento Zoom. É, porque é a caixinha que eu mais recebo de perguntas, é sobre Zoom. Sério? Que legal. É, porque a galera, não sei porquê, a galera ama o Zoom. E a gente, inclusive, também, nós temos aqui a nossa... Sim, sim. A gravadora de áudio nosso aqui, que vocês estão ouvindo, tá passando pela Zoom. Então, também nós temos nosso amor pela Zoom. Mas eu nunca usei pedaleira da Zoom, eu sempre pergunto, Marcinho falou do Zoom, Ricardo Rodrigues falou da Zoom também. E, pô, você acabou de falar agora que usa Zoom também. Diga aí pra gente aí, Zoom. É o MS50, MS50G, se eu não me engano. É um pedal que é tipo multi-efeito, você tem simulação de amp ali. É como se fosse uma pedaleira, mas ele é desse tamanzinho aqui. Você tem simulação de amp, você tem modulação. É muito antigo isso? É antigo? Não, não, não é antigo, não. Tem o quê? Dois, três anos? Não, não, também não é novo, mas também não tem... Acho que se tem dez anos é muito, né? De dez anos. Pô, é meio. Dez anos pra... Ah, você falou antigo, eu já penso já na 505. O antigo é tipo lendário, né? E tu curte pra caramba aí, olha assim, tira som pra caraca. As modulações reverb são muito boas, assim, cara, muito, muito legal. A galera sempre pergunta, cara, você tá usando isso mesmo? É, dá pra usar, assim. É, os cinzas em pratinha, tá muito legal. Dá pra usar ou tu usa e gosta? Dá pra usar e eu uso e gosto. Os dois. São duas coisas diferentes, hein? Então você usa... Não, eu uso e gosto. Eu uso e gosto. Eu uso e gosto, legal. Eu uso e gosto. Você tem... Pra modulação, cara, delay e reverb é muito bom, assim. Você só... Mas ela tem drive também, entendeu? Tem, 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 tem. Mas tu não puxa o drive ali dela? Não, é meio digital. Até rola, mas tipo assim... É, mas é engraçado, eu tenho a podzinha até hoje lá em casa. Eu sempre esqueço se é a XT ou X3. Aham. XT, né? A XT. Cara, mas eu não gosto do drive dela também. Não sei. Saquei, saquei. Mas eu gosto dos oitavadores. Sim, sim. Gosto de algumas modulações que tem ali. É, gosto de algumas simulações de amplificador. Mesmo antiga, até hoje curto ali, cara. Sim, se a Line 6 é muito, muito boa em relação a ela. Mas o drive, acho que melhorou com o tempo, né? Sim, sim. Na HX já tá bem legal os drives. Você usa os drives dela. Ah, não, você tem drive também por fora, né? Sim, sim. Mas eu, por exemplo, na simulação da HX, eu uso, quando é um drive mais pesado, eu uso o drive do próprio amp. Aí quando eu vou solar, que eu piso num pedal analógico pra somar. Pra somar, entendi. Mas, por exemplo, fazendo base de rock and roll, tipo, é o drive do próprio amp, sim. Qual que é o drive que você tá usando aí, você lembra? Tá simulando o quê? Caraca, cara. Não lembra? De cabeça, não lembro. É um amplificador na onda do, não sei se é do Randall, aquele amplificador de drive pra caramba. Sim. É meio que nessa onda, mas eu não lembro o nome exatamente. É porque tem uns nomes na HX, que é diferente, por exemplo, é Mesa Buggy. A gente não põe Mesa. Só que o nome é outro nome, é tipo assim, sei lá, é isso aí, porque ele tá ligado. Que o quê? Trade Plate. É um nome, aí você fica, pô, porque acho que não pode, né? Não pode, mas podia botar Mesa Buggy, Buggy, Buggy. É, sei lá. O cara vai entender, ah, Mesa Buggy, né? Ou então bota um MG e bota outro negócio, um MB, quer dizer, e bota outro nome do lado, sei lá, dá uma disfarçada, né? Mas, pô, é legal porque você, essa soma, quando você usa o pedal de drive lá pra somar que tá antes na cadeia, né? Sim, sim. Que estágio que ele tá? Você põe drive mesmo pra... Ah, sim, sim. Na verdade, eu uso o overdrive pra empurrar, tipo como os antigos faziam, às vezes. Ganha volume também, você quer ganhar volume também, né? É, ganha volume e um pouquinho mais de drive, porque você já tá tocando num estágio que já tem bastante drive. Por exemplo, no drive do amp, que eu tô falando, que eu faço a base, o drive tá tipo 9.8, quase no 10. Ou seja, eu boto só mais um pouquinho, que é tipo 3. E esse drive aí é um drive mais grunge, assim, ou é um drive mais rock pra metal? Rock pra metal, mas não tanto, não tão abelhudo assim, é mais pra tipo preencher, assim. É, entendi, tem compressão. É, exatamente, exatamente. Pra fazer pum, 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 mesmo. É, exatamente. É, pum, 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 ficou meio frouxo. Mas tipo, pum, 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 tem isso aí, tipo assim, mesmo, né? Isso aí, é mais pesado. A onda até mais percussiva. É, é mais pesado e gordo, assim, um punch, tá. Entendi. Então vamos lá, voltando pra casa lá, que você tá com o teu pedal da Zunca, eu esqueci o nome, qual é? MS50G. MS50G. Alguém aqui tem MS50G, a galera desse vai aparecer ali, ó. Boas modulações, se você tem e não tá tirando um bom som. Hum, tá com eles aí, Jean. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí, né? mas o drive se o cara trabalhar ali, ele também tira do drive sim, claro, com certeza é que você ficou rico com o tempo, tem uns pedais maneiros não eu vou usar ali o pedal de verdade mesmo o piso nele ali não, mas assim, a galera sempre me perguntou essa parte de pedal, porque eu sempre gostei de tipo pegar coisas simples assim pra tirar som por exemplo, quando eu tocava na igreja tipo assim, as vezes saia pra tocar com medida já teve vez de eu tipo levar uma square, um setup bem simples aí chegava lá, o cara tava tipo só Strymon, só Fender aí você viu o cara tocar, tipo assim você fala, mano não é possível, o cara tá com isso tudo de equipamento aí, não tá tirando som aí você chegava pra tocar com o artista, com o equipamento mais simples aí o cara ficava assim, aí chegava no final mano, o que você usou aí tipo assim, eu falava, mano, só isso aqui não, não é possível, não, mano, é isso aqui dá pra tirar som porque a galera hoje em dia tem muito disso não, tem que ter equipamento de, sei lá 30 mil reais pra tirar um som tem que ter um camper não é bom ter? é, ótimo mas se você não souber tirar som num, sei lá num negócio simples você vai pegar o camper e você não vai ter referência nenhuma não, cara, olha só hoje em dia não tem mais desculpas em termos, pelo menos, de efeito verdade, também acho né, amplificador e efeito cara, você com uns negocinhos baratos tu consegue de boa instrumento, guitarra, é claro que é mais caro uma boa guitarra vamos botar uma guitarra boa vai ser sempre acima de mil reais difícil, né? é verdade mas inclusive o Léo Amoedo postou um vídeo esses dias com uma telecaixa de 80 dólares a gente tava tocando pra caraca a nossa vida ah, eu vi no Instagram eu vi isso é, 80 pila, 80 dólares ok, mas vamos lá que óbvio que instrumento, né, cara é, passa por um processo diferente tem a construção sim, sim pô, cara, mas o digital a evolução foi muito rápido isso aí muito, totalmente tem muita coisa boa e barata hoje, né? tem, verdade tem muita opção muita concorrência então os caras tiveram que correr pra fazer algo bom verdade é, diminuir margem porque tem muita concorrência no mercado entrou chinês pesado chinês tá brincando por exemplo tem um pedal que eu uso nesse pedal menor da que eu uso na Midian pedal chamado Flama é uma empresa chinesa os caras tão fazendo pedal de impulso e responsa pedal de modulação eu tenho um que é simulação de AMP pedal de impulso e responsa qual que é que você já viu? cara, tem um lá que é tal de cab cab FS07 se eu não me engano da Flama você carrega os impulso e responsa como que é o negócio? cab? cab FS cab, o nome do pedal é cab aí a série o modelo é FS eu acho que 07 bicho, os caras põem parece meu, é tipo FS06 parece nome de turbina de avião, né? é pelo amor de Deus já vamos contratar o marketing melhor aí, né? é pedal chinês mas bicho bom pra caramba eu tenho um simulador de AMP que é FS06 já é esse Flama é pre-AMP FS06 e tudo se aprova? cara, bom demais bom demais eu fui tocar uma vez ao vivo mais do que honesto é, mais do que honesto pelo preço sim tipo mano não tem desculpa qual o preço? média de 400 um pedal de simulação de AMP pra resolver porra não tem AMP mano tipo 400 quanto que é o desconto é tipo um pedal relativamente barato por menos de 100 dólares exatamente lá fora deve ser deve ser 80 dólares é 50 dólares é barato a Aliexpress deve ser isso então é um pedal barato chinês você compra ali Aliexpress de vez em quando alguma coisa? já comprei cara nunca mais comprei mas já comprei chegou chegou demorou uns dois meses mas chegou dois meses de ansiedade meu Deus Jesus você fica doido vai chegar né às vezes parece assim a sua encomenda parou na alfândega não nossa cara eu nunca comprei nada não tô zoando aí mas eu sei que olha aí Jesus é jejum e oração é voz de crer mas alguma dessas preciosidades aí que você conhece então pra você falar pra galera porque aqui ela tem conhecido o submundo dos pedais isso é uma coisa interessante a galera é sempre um convidado tira um da cartola tem um cab S5026 esses nomes assim é coisa de engenheiro o engenheiro tá lá imagina os engenheiros chineses lá não vou botar isso aqui tal aí acabou o produto ele olha lá deveria ir pro marketing o cara botar um nome bacana tipo Titan Attack uma coisa assim só que o maluco sem noção põe o nome lá da turbina do avião não é bacana gente olha só tô com o pedalzinho que tá ali K-Tron K-Tron Plus tem um nome maneiro tem uma pô cara pedal tem que ter história esse pedal tem uma história tipo o cara foi lá na casa não sei quem ele ouviu um som misterioso alguém falou pô esse aqui é o som do Tron que Tron aquele jogo Tron tal virou um nome tem que ter história você sabia que aquele sorvete Hang and Dice conhece o sorvete não nunca comeu você já tem visto já no mercado que é um potinho pequenininho 50 reais aquele mascarinha aquele lá que todo mundo fala assim pô deve ser bom olha o nome Hang and Dice de onde você acha que é você pensa que é na Suíça é dos Estados Unidos caramba o cara ao invés de botar um nome americano vamos botar um nome bem difícil lá dos altos suíços é achar que é de lá mas é Estados Unidos porque faz parte tem que botar um nome legal então a gente não gostou desse nome de turbina vamos mudar se tivesse o nome mais legal vendia mais mas vamos lá outra preciosidade dessa aí do submundo dos pedais fala aí cara deixa eu pensar tem mais algum não só esse aí você usa esse em casa você tem ele lá sim tem esse lá aí as vezes eu levo pra Midian que tipo salva na hora tipo ah não tem amp beleza mano liga aí tu fica sabendo antes que não tem amp é isso? é geralmente não gosto você tipo chega lá mano tem amp não tem mano vai você ficar sabendo na hora na hora obrigado gente você tem que estar preparado tipo assim porque já aconteceu de tipo não ter amp e eu não ter simulador e eu bicho agora e aí tocou som de lata tipo assim não tipo mano tem algum guitarrista da igreja aí que vai tocar tem algum simulador geralmente a galera que toca em igreja que não tem amp a galera já tem então já aconteceu umas três vezes e eu tipo pô mano desenrola só o simulador aí o cara não mano pode usar aqui aí ligava lá tal mas eu falei não tem que estar sempre preparado assim pra essas coisas tipo ah não tem amp beleza liga aí já tá timbrado em casa então chegar aí é só espetar e tá funcionando é até legal tu falar um pouco cara qual a diferença de tocar no meio gospel e no meio meio secular em termos de estrutura cachê até mesmo sei lá o que que você falaria um versus o outro eu acho que o gospel deveria ser melhor em termos de responsabilidade com o músico por exemplo acontece muito da galera atrasar pagamento avisar a agenda em cima da hora então tipo a agenda caiu tipo avisar em cima da hora tipo é meio chato já no secular a galera já é mais organizada tipo a galera pagamento toda semana dia tal então você sabe que tipo não vai passar dali você vai conseguir pagar a sua conta não gosto às vezes tipo enrola uma duas semanas pra te pagar um negócio que tipo um cachezinho tipo o cara enrola duas semanas pra te pagar você fala mano é cara acontece muito disso fora a estrutura no secular você tem um hold um cara pra levar seu equipamento montar carregar é bem diferente é bem legal é porque eu vejo muito assim tem uma expressão do Nassim Taleb chamada a expressão é skin in the game que é pele em jogo né eu vejo muita gente criticando por exemplo um cara que é cristão tocar no meio secular mas o cara não tem a pele em jogo o que que é isso o cara não vive o meio ele não vive profissionalmente como músico verdade é porque cara como que você vai viver como músico profissional é conseguir cara realmente ter uma vida bacana com esse com esse tipo de de vida profissional sim sim pô atrasa a conta atrasa o pagamento atrasa a tua conta verdade e aí falta de compromisso cai gig rápido isso é reflexo também cara de ainda na igreja o músico ele é visto como levita né sim sim como se tipo se nós fôssemos descendentes da tribo de Levi lá verdade verdade mas é no sentido de que cara vocês estão aqui é pra tá servindo e o que eu acho que o músico tem que servir na igreja tocar de graça ali tá tudo certo é mais um papel de servitude como é o cara que serve na entrada e tudo bem agora o cara decidiu ser um músico profissional aí o comportamento dele como músico é outro verdade eu tenho aqui igual o o cara que é o administrador da igreja verdade tem um caxia lá o caxia tem o salário dele o cara que é músico se ele for tocar ele é fixo na igreja ele tem que receber um salário na igreja verdade vai tá ali na minha igreja por exemplo é ótimo isso porque tem o Duda ele tá ali como um músico contratado ele cuida aí você vê o nível do louvor é outro sim é outra coisa mas aí você pega e fala cara eu vi um podcast desse aí de uma cantora super conhecida não vou citar ela não quero expor não faz sentido mas super super conhecida que tinha uma banda muito grande que tocou muitos anos anos e anos a banda começou a crescer a gente contratou administrativo aí contrata escritório contrata marketing é os músicos tocavam de graça velho nossa os músicos tocavam de graça a banda já tinha todo mundo recebia ah não mas por que que os músicos tocavam de graça ah por que cara e estavam servindo só que ela que era cantora ganhava ai nossa entendeu olha só cara mas esse tipo de coisa você vê em tudo sim sim né porque não vê o músico como uma posição profissional é um cara que tá ali servindo junto então tem que separar as coisas cara servir é uma coisa isso trabalhar profissionalmente como música é outra é outra coisa totalmente diferente então você toca no meio secular talvez não tenha sido nem por escolha é uma oportunidade profissional de ascensão financeira exatamente exatamente isso tipo assim o problema servir não é o problema porque tem gente que fala tem gente que bate o pé não mano igreja tem que pagar o músico mano tem que pagar o músico se o músico depender exclusivamente da igreja tipo assim mano eu só toco aqui na igreja eu sou um cara profissional tem que pagar minhas contas meu equipamento então a igreja tem que pagar o cara tipo assim é justo agora por exemplo eu toco em outros lugares tipo assim eu posso uma ou duas vezes no mês tocar pra minha igreja de graça você servir você pode tocar toda semana quando você puder não é obrigação você também está servindo agora quando você depende exclusivamente da igreja daquele serviço ali eu acho justo o cara receber bem por isso entendeu mas isso nos Estados Unidos é muito comum sim eu sei que isso é um assunto complicado porque dá muita margem pra muita coisa mas o que acontece é que esse movimento do músico da igreja tocar no meio circular de certa forma acontece primeiramente porque dentro do meio gospel não é valorizado verdade quem não conhece o meio gospel acha que o meio gospel tem uma pegada de salário muito melhor acha que tem muita grana rolando mas na verdade não né cara na verdade tem mas é pros artistas né na verdade porque artista ganha bem tipo assim as vezes você vai pegar um artista do gospel aí o cara tá ganhando bem só que um músico não tá por exemplo o cara vai tocar numa igreja um artista gospel pega lá seus 20 mil e dá 150 pro músico pô gente vai ficar sempre com os músicos que tão mais iniciantes mais amadores exatamente entendeu então é meio que injusto porque o cantor sempre vai ter sempre vai ter a condição dele o dinheiro dele mas o que acontece é que muitos não valorizam isso a não ser quando pede tipo assim já teve amigos de tipo deixar de tocar no gospel aí começar a tocar no secular e crescer e cantor fica bolado tipo assim cantor do gospel ah mas não sei o que não sei o que mas mano quando o cara tava que você não valorizou o cara tem que pagar as contas dele então tem que crescer fazer o dele é isso e tirando isso cara você dá aula não não dou aula nunca deu aula cara na verdade eu costumo falar que eu não tenho talento pra dar aula eu acho que isso já tentou assim já tentei já dei aula tipo assim mas eu não é nem falta de paciência tipo assim caraca mano sabe quando você sabe as coisas mas as vezes você não sabe explicar tipo assim o cara fala professor você tá fazendo isso me explica aí você tenta tipo mas você vê que você não tá sabendo explicar direito mas você sabe que você tá fazendo sim sim então eu acho que isso tem essa coisa da didática assim esse cara saber da aula o cara é professor realmente acho que é diferente do músico porque nem todo músico sabe da aula total não eu costumo falar que é muito difícil você encontrar um músico que é muito bom e muito bom professor exatamente eu tive o privilégio de estudar com alguns desses caras mas não é comum eu já tive aula com músicos excepcionais que eu fiquei falando vou ter que extrair alguma coisa desse cara aqui porque a aula não tá rendendo nada verdade já aconteceu isso contigo não sei já já nossa o cara toca demais mas cara vamos lá me explica isso aqui começa a tentar te explicar e você eu não tô entendendo mas o que você pensa aqui você que tem que ficar tentando extrair do cara é exatamente isso quando o professor não é tão tipo assim o cara que tem um talento pra isso o cara tem que ficar os alunos ficavam mas como é que é aí eu explicava tá mas assim aí eu explicava de novo de outra forma ah agora entendi entendi você entendeu é isso mas eu também você que acha que é o bacana da carreira da música o Vidal tava falando sobre isso cara a gente quer estar envolvido com a música cada um vai se envolver de uma maneira e você viu que o teu lance que você mais gosta é tocar com acompanhar um artista não é isso exatamente você também gosta do estúdio também sim gosto de gravar é um aprendizado que você tem que ser perfeito você gosta mais do que de gravar ou de sair de tocar gravar também eu gosto mas tocar é aquela coisa mais solta você curte então isso aí pra você se você ficar fazendo essa vida inteira você tá feliz isso mas uma hora a gente cansa da estrada sei lá uns 60 anos não sei não sim mas enfim você se achou na música como um sideman isso pra você tá bacana tá ótimo sim então é porque é um conselho até pra quem é mais novo que quer seguir com a música cara a gente não sabe exatamente aonde que a gente vai parar com a música verdade verdade que quando eu comecei eu não sabia que um dia eu iria abrir uma escola né que a minha principal carreira seria de professor não era uma coisa que eu pensava projetei pra mim tanto que eu me formei em performance que eu pensei poxa eu vou ter minha carreira instrumental vou tocar no mundo inteiro lancei quatro álbuns solo vou lançar mais mas a minha principal carreira na música é ensinando sim sim porque eu vi é igual você falou com essa questão sentir que você se sente verdadeiro o que você faz é tipo natural e verdadeiro tipo assim caraca mano tipo nasci pra tocar nasci pra dar aula porra é isso aí você se torna você se torna muito bom nisso né a música é aquilo né cara você falou eu gosto de tocar com os outros mas também gosto de estúdio eu gosto de ensinar também gosto de tocar música instrumental mas eu sei que já tem uns 10 anos na minha vida que eu resolvi que eu nunca seria um músico de estrada sim 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 porque por vários motivos mas eu gosto muito de todo dia ter a mesma cama a mesma pia a mesma privada sim sim sacou cara ter o mesmo ambiente a mesma rotina eu acho que eu sofreria sofreria muito pra você isso você gosta de sair de casa sim pelo menos por enquanto porque eu acho que a vida a vida são feitas de fase a vida é feita de fases assim porque eu conheço amigos meus tipo assim mano o cara trabalhou 15 anos como side man não sei o que chegou uma hora que o cara eu tenho amigos assim tipo mano mano não quero mais isso não tipo assim mano tô com uma filha pequena tô um amigo assim genezinho tá dando mais não tipo assim mano não tô parando em casa já tô 15 anos nisso tipo acho que já é melhor fazer outra parada ou gravar só gravar em casa dar aula sim entendeu o cara não vai parar com a música mas ele vai seguir outro né e você fica tipo tem algum tipo de receio ou medo por exemplo da giga acabar assim como que você pensa sobre isso assim pô amanhã a Ludmilla falou vou engravidar vou tirar dois anos sabático aí então vocês estão liberados passa pela tua cabeça essas coisas é passa normal todo músico acho que já passou por isso tipo e aí bicho mais uma vez a gente tava até conversando com um amigo esses dias ele falou mano o que eu tenho certeza que eu vejo amigos assim e eu quero chegar nesse nível eu acredito que isso é legal o cara pensar tipo assim mano se eu sair daqui não vai faltar trabalho tem gente que tem isso não é tipo autoconfiança geralmente na verdade é autoconfiança porque o cara sabe do nível dele sim mas também tem a coisa da fé tipo assim não eu sei que se eu sair daqui Deus proverá não vai passar não vai demorar muito vai pintar outra parada porque você conhece pessoas entendeu sim essa coisa de você ser social com outros músicos os caras não mano por exemplo eu entrei lá por causa de um cara que me indicou então desse tempo pra cá eu conheci outras pessoas então tipo pode acontecer tipo o cara já saiu de lá mano e mano já tá livre velho pô chama ele logo senão vai pintar outra parada então acredito muito nisso entendeu sim sim e como que foi os dois anos de pandemia pra você cara cara foi bem assim bem ruim assim meio triste porque eu passei a gravar mais assim em casa eu divulguei mais a parte de ah eu tô gravando galera aí tipo pintou algumas coisas e você ficou zero de gig né óbvio né é pandemia não saia pra tocar né então você sobreviveu de gravação tinha uma reserva financeira tinha uma reserva você sempre foi consciente com isso sim sim sempre pensei nisso porque acho que é importante você ter uma reserva porque se acontecer alguma coisa você não vai ficar na mão do palhaço não vai tipo caraca tem que procurar um banco aqui tem que me enrolar sim sim então você tem que ter tipo um equilíbrio nas coisas sim sim não que você não vai gastar tipo assim ah eu costumo até falar isso com a minha noiva não é que você tem dinheiro você vai gastar tudo ou então você não vai não vai gastar nada mas tem que ser equilibrado tipo se tem 10 mil reais pra gastar gastar 4, 5 ali ainda vai sobrar 5 guarda ali sim legal você ter essa cabeça cara entendeu porque músicos se extrapolam muito nisso acham que é eterno o Fernando Vidal falou sobre isso né olha que legal que ele falou cara ele Fernando Vidal cara na guitarra funk rock no Brasil ele tocou com os maiores nomes ele tá com o seu Jorge hoje mas ele tocou na Fernanda Abreu Marina no Alves delas né caraca e assim e ele falou cara pô ganhei muito dinheiro comprei apartamento sim sim comprei muitos instrumentos caros mas teve uma época que durante uns 4, 5 anos ninguém me ligava caraca e aí ele teve que vender equipamento vender guitarra sim sim ele falou isso aqui abertamente no podcast né mas eu achei legal isso porque cara cara o músico precisa ter uma reserva de 6 meses verdade porque não é só o músico né todo mundo precisa precisaria ter mas pode acontecer um negócio desse cara uma pandemia nem necessariamente uma pandemia é simplesmente a menina vou engravidar agora ou então você ficar doente tipo uma doença grave você tem que parar 5 meses da sua vida pra fazer um tratamento e aí entendeu então você tem que estar preparado também você paga como meio alguma coisa não ainda não isso é importante porque como meio você tem direito se ficar doente você pode receber um seguro entendeu a amiga dela que trabalha com isso tava falando sobre isso essa é importante até mesmo essa questão de você tocar ali tudo você poderia estar fazendo tendo essa relação de por meio não é vocês não tem nada disso é mais por boca mesmo tá lá e tipo é isso é cara faz pelo meio porque você é subsidiado pelo governo você recebe você paga o que você paga pro governo você vai estar se aposentando mas a taxazinha é pequenininha quanto que é Mitty? R$66 R$66 por mês mas você tá fazendo um colchão previdenciário e se você se machuca tem uma doença alguma coisa você recebe um auxílio entendeu auxílio doença sabia não sabia não tava por fora disso bom saber bom saber bom saber cara e o seguinte conselho que você daria pra quem quer ser side man pra entrar você já falou muita coisa já deixou bem claro o que é mas conselho pra rapaziada sim sim pra começar assim da parte da guitarra tipo assim pra quem quer ser side man acompanhar é legal ter a parte do solo ali que vai ter um momento que você vai solar mas eu aprendi isso até com Josué ele cara em um show de uma hora se a guitarra faz dois três solos numa música é muita coisa é muita coisa né dois três solos num show as vezes inteira né é exatamente ou seja a maioria do tempo você tá acompanhando então você tem que ter ideias de acompanhamento e tipo é ter uma boa base nisso então você tem que eu o que eu fazia eu ouvi os discos e ficava ouvindo as guitarras bases tipo as ideias que o cara fazia tipo assim pô legal algo pop rock o que o cara tá fazendo aqui aí ficava tirando ouvindo só a base a parte da guitarra na base ali tipo é legal e no pop também tipo cara o que esse cara tá fazendo aqui aqui tem um riff não aqui já é mais base não sei o que então a primeira coisa assim que eu acho como guitarrista é você analisar a parte da base ali tipo assim porque na maioria do tempo você vai estar acompanhando é analisar o que você diz é camadas de guitarra timbragem harmonia essa parte toda as ideias que o cara tá fazendo ali como que o cara tá fazendo tipo se você tá palhetando se você tá usando só os dedos às vezes algo mais dedilhado algo mais suado então é legal você pegar as nuances assim então foi na minha escola assim e em termos de cifragem você memoriza bem as músicas você tem dificuldade esquece como que é eu memorizo mas eu fico um tempinho tipo insistindo ouvindo ouvindo aí eu memorizo tudo você toca é sempre memorizado sim acho que até melhor pra mim eu sempre achei melhor porque você toca mais à vontade claro você toca lendo você até toca mas você fica meio limitado com as ideias você tem algum processo disso aí de memorização é só mesmo passando repertório não o processo de memorização é ouvir e repetir e volta de novo e repete até tipo você enjoar tipo assim de tanto ouvir tipo ah você canta na boca assim essa parte é essa essa parte aqui é isso você já tá na cabeça quando tá na cabeça fica mais fácil depois você passa pro instrumento e quando você também tá numa gig tipo né ou as duas gigs que você faz como site né depois de um tempo o repertório fica meio que estagnado né é verdade é o mesmo repertório sei lá é o mesmo repertório um ano inteiro é exatamente é porque mas a nossa sócia que é patroa lá sempre tipo quer mudar alguma coisa por exemplo a gente tá com esse show esse show novo deve ter não deve ter nem um ano não deve ter sei lá uns 6, 7 meses ela já quer mudar algumas coisas então a gente não passa tanto tempo já na Midian a gente já tá algum tempo já com as mesmas músicas lançou as músicas novas aí inclui só as músicas novas mas continua tocando as antigas e a Ludmilla não tem previsão de lançar nada novo de álbum no momento single essas coisas não não tem nada não tem previsão de lançar um outro session né que é um que é um um projeto que ela chama um artista pra fazer participação com ela aí faz um medre aí o diretor faz um arranjo sim aí a gente toca em cima daquelas 5 músicas ali escolhe as 5 músicas aí faz um arranjo aí a galera toca e a Midian ela lançou recentemente a Midian lançou duas músicas recentemente eu sou eu só sou péssimo em gravar o nome das músicas sim de decorar na cabeça não tá tocando tá bom mas gravou lançou duas músicas agora recentes então o conselho que você dá pra galera é ouvir tentar tirar copiar prestar atenção em camada memorizar as músicas criar um repertório também né isso isso e também tem um lado você disse que eu acho que é legal networking tá presente sim sim não ficar só atrás da tela achando que isso vai resolver você tocar com músico pra ter que conviver quem quer ser sair de mim tem que sair de casa e assistir a galera tocar tocar a igreja tocar com a banda do bairro sei lá tentar se reunir com a galera mais algum conselho que você daria não ser chato ser maneiro ser sociável porque eu já vi muita história de tipo cara tem tem incríveis músicos muito incríveis assim mas o cara é chato de conviver ou seja eu nunca vou chamar esse cara pra trabalhar comigo já vi muita história assim tipo mano o cara toca demais mas é um cara é um pé no saco na estrada ninguém aguenta o cara então não quero então é legal você tipo ser equilibrado ser sociável brincar com a galera entendeu então tipo ser um cara de boa e tocar tipo ter um equipamento legal querendo ou não as pessoas reparam o equipamento é não e é engraçado que você tem poucas guitarras você de certa forma você tá no processo de montar ainda verdade verdade porque eu também eu tenho poucas guitarras eu tenho 3 guitarras só mas assim as vezes o Kiko chegou aqui 18 o Torquato 15 Torquato bastante o Vini 12 é mas enfim né cara mas também olha a idade dos caras né mas nada disso te impediu de ter entrado em uma boa gig você começou a tocar com a Ludmilla qual era a sua guitarra melhor que você tinha cara eu tinha uma Fender a Tele mexicana 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 nem era uma guitarra americana nem era americana mexicana não te impediu de pegar a gig porque você tirava um bom som dela exatamente exatamente era essa Fender e uma Pod X3 Live Pod X3 Live e é isso você não ouvia pra caramba tipo assim não mano é isso e você foi pro ensaio com esse é exatamente com essa separada foi isso isso aí a gente vai vai evoluindo aí começa a ganhar um dinheirinho aí vai juntando vai vou comprar uma guitarra melhor comprar um pedal legal aí você vai crescendo mas isso não pode te impedir tipo assim ah mano só tem um tipo tem uma squire aqui uma pedaleira da não sei o que mano dá o seu melhor aí e vai entendeu eu já vi até gente tem um guitarrista cara bom pra caramba tocava num num grupo sertanejo aí cara você olhava o equipamento do cara o cara fez um show grande com uma Memphis velho eu não acreditei é brasileiro? é brasileiro cara eu não acreditei Luan Murilo nome não sei se você conhece não conheço acho que ele é de Espírito Santo mas deve estar em São Paulo agora morando toca pra caramba assim lance de funk groove tava tocando Luan Santana num show grande os caras fizeram um foco nele não sei se é porque ele é patrocinado não sei se pode nem falar isso aqui nem sei mas mano o cara focou tava com uma Memphis rosa velho tirando o maior som ou seja mano o cara tá num gig grande mas o cara faz isso às vezes por quê? galera às vezes não é equipamento é você então você tem que buscar equipamento vem junto entendeu? sim os dois juntos ao mesmo tempo é mas acho que uma uma boa analogia é se pensar por exemplo num piloto cara de Fórmula 1 verdade o carro faz diferença pô claro que faz você tá entre os 20 melhores caras do mundo qualquer vírgula faz diferença isso aí agora meu irmão você pilota bem aqui pô põe um cara dentro de um carro de Fórmula 1 eu vou ficar 50 voltas atrás pô né porque não é o carro faz diferença faz num ponto mas o cara que tá ali dentro é que é verdade eu sempre dei esse exemplo eu falava assim cara não adianta eu por exemplo tem gente que acha que dirige pra caramba pô dirige pra caramba ah mano se você pegar a Fórmula 1 do Lewis Hamilton ele vai pegar o seu carro e você não vai ultrapassar ele aham tipo assim é o piloto claro claro que o equipamento é importante mas o piloto acho que tipo 90% eu acho também o seguinte cara eu acho que a ordem se você pode ter um equipamento bom logo de início cara ótimo sim ótimo exatamente mas a gente sabe que o Brasil a situação é muito difícil então a ordem não precisa ser primeiro o equipamento bom e depois o bom músico normalmente é sempre o contrário exatamente primeiro o músico vai se desenvolvendo ele se torna bom e ele aprende a lidar até com o instrumento inferior quando ele pega um instrumento melhor nossa cara poxa aqui mas mais gostoso de tocar as coisas vão acontecendo exatamente os equipamentos vão surgindo as oportunidades e tudo vai melhorando né cara o processo até a morte né é exatamente isso exatamente isso e outra coisa que eu brincava com os amigos cara era o seguinte mano guitarra e amp se você conseguir tirar um som legal de guitarra cabo e amp assim a música não tem nada de efeito é só um cleanzinho se você conseguir tocar alguma coisa bem tipo caraca bicho tá legal mano tá no caminho certo porque quando inserir os efeitos vai ser só um morango ali é perfumaria é perfumaria vai ser só é é igual maquiagem mulher né exatamente a maquiagem ela dá um up na mulher e tudo mas pô o rosto tá ali né exatamente não vai mudar o rosto não vai ser outra identidade não adianta ser a dona Clotilde que não pode botar a maquiagem quem for não vai rolar Jean pô cara obrigadaço foi muito gostoso estar contigo aqui eu que agradeço o convite brigadão mesmo então Jean você já sabe onde acham o Jean no Instagram no Youtube também né sim sim Jean Steel Jean Steel que agora tá aí cara o vlog todo mês tem que ser tem que ser quinzenal pelo menos sim sim vou fazer né então é isso galera vocês acham ele também e quem chega até aqui fala assim ó quem chegou até aqui escreve aqui ó Jean homem de aço que é Steel né daqui a gente vai saber que só é piada interna só pra quem chegou até o final Jean homem de aço tá bom galera e se você não tá inscrito ainda se inscreve aqui Deus abençoe abraço e aí